Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com o Clê, em parceria com a UBC. Hoje eu tenho a honra de receber Otto, que aliás faz 55 anos, já já, não é isso? É quarta-feira e 28 de junho e eu tenho um grande orgulho disso porque estava assistindo, eu acho que era video show, lembra com Falabella, que tinha os aniversários antes. Ele terminava assim, eu acho que era aniversário, Raul Sexto, eu digo, caralho, tem que ser Raul, porque aí eu tenho o maior orgulho disso, eu acho. Dá a mão aqui, querido, que honra ter você aqui. Prazer imenso, prazer imenso. Olha, você sabe que você é essa chiu da Amandinha, eu sempre pergunto como que a música chega até a ti no primeiro momento, mas eu sei que você está lançando um projeto incrível, né, cantando Reginaldo Rossi. Então eu vou começar te perguntando como que está sendo isso e aí a gente volta lá pra trás depois. Tá bom. Reginaldo, Reginaldo pra mim foi um dos grandes ídolos da adolescência, o show mais que eu corri atrás pra assistir, porque eu achava ele, sabe, as músicas, ele lá em Recife, lá em Pernambuco, ele é um deus, um rei, um cara que conversa com um pernambucano muito grande, então ele sempre foi meu ídolo. Eu ia assistir show. Desde não vinha. É, eu ia, assim, e depois da pandemia, eu disse, cara, eu estou numa situação muito difícil, assim, aí comecei a ouvir ele, eu já falei pra banda, eu disse, vocês topam fazer o Reginaldo Rossi? A banda topou, eu disse, cara, eu bebi uma noite lá em casa, ouvi umas 80 músicas dele, e chegou uma hora que eu digo, Reginaldo, você pode, posso fazer? E ele intimamente, ele disse, vai Otto, vai, faz a tua parte. E eu resolvi dar uma imersão nele, é um projeto muito bonito, estou descobrindo muito, assim, da obra dele, da importância dele, assim, além de um grande intérprete, é um grande conversa, um cara muito, muito, muito contemporâneo até, assim, Reginaldo fez coisas que, pro Brasil e pro Nordeste, antes a turma matava aqui nesse país, principalmente do Nordeste, por legítima defesa da honra. Aí ele pega esse ser que foi traído, traído mentalmente, porque o homem geralmente ele não é traído, ele trai, ele é que inventa aquilo dali, e ele começou a falar de, sabe, um corno leve, uma coisa mais leve, um sentimento maior, ele não fica com raiva da gata, ele quer ela de volta. Então ele foi muito importante, e é muito importante hoje, na música brasileira, eu acho que ele seria um cara hoje, todos esses movimentos, LGBTQI+, eu acho que Reginaldo tem, assim, ele já é esse cara, já é um cara que o pecado ficou mais, a culpa tá mais distante, assim, eu falo até, pô, eu amo o Roberto Carlos, mas o Reginaldo, ele, ele ultrapassa essa culpa cristã, esse, e assim, tá sendo maravilhoso, juntei uma banda maravilhosa. O critério de repertório, qual foi? Repertório, o vi, 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 cheguei a umas 40, depois pra 20, hoje tem 18, mas assim, o show é quatro estações, por causa da música, as quatro estações dele, e eu pego ele ali, Novo, Rock'n'Roll, Jovem Guarda, o cara tava ali, tava em todos os movimentos, Roll Stones, o cara tem toda essa coisa, depois eu pego ele Barbaduro, Nugaçom, sabe, nas coisas, Rapose Azul, e no final, verão, Itamaracá, Recife, ele faz lá no Brasil, aí ele tem esse solar que ele é, então foi lindo o cenário, eu escolhi tudo, eu não tenho grana, não tenho ninguém que me patrocina, mas foi um projeto que eu escolhi todo mundo, um a um, cenário de Derlon, super artista plástico, meu cumpadre Derlon, as roupas, figurino, eu quis mostrar o Reginaldo que eu conheço, que eu sei tirar um pouco essa caricatura que deram pra ele do corno, do brega, do coisa, pelo contrário, eu acho que ele é um cara que foi Rock'n'Roll, ele teve uma, só que negro, nordestino, assim, a dificuldade que ele teve, assim, de chegar na MPB, ele fala até uma hora, eu disse, pô, meus discos foram todos de ouro, só o garçom vendeu milhões de cópias, mas eu nunca fui chamado pra esse MPB, eu nunca, eu até entendo, assim, que era uma época que não tinha nem, não tinha nem internet, não tinha nem essas coisas, e era Roberto, Roberto e Roberto, e Reginaldo ficou escanteado nesse sentido, mas ele também não era fácil, assim, eu acho que ele era falador, ele é muito inteligente, ele é, sabe, ele domina, e é isso, e eu tô feliz de ter as músicas, os arranjos foram todos os discos, pra não ficar já aí mais velho com aquela... É, eu achei legal, porque você tem muita personalidade musical, né, e as coisas que eu ouvi com a Amandinha, queria até falar dela aqui também, você respeitou muito o conceito estético do Reginaldo, né, você não subverteu e trouxe pra tua estética... Não, não, eu acho que as músicas, por incrível que pareça, não precisou de mudar nada, eu tenho a região vocal dele, assim, foi... E tá sendo uma maravilha, porque é um show muito carismático, é um show muito... Você não sabia dessa potência que é... Eu estreiei no Sesc Pompeia, na Virada Cultural, foram dois dias, as pessoas enlouqueceram, fiz o Autêntica, dei esse paus agora desse mês... O que foi lá em BH? BH foi linda, assim, foi sensacional nesse sentido, e agora esperar esse mês, aí vai voltar e tentar viajar o Brasil, mostrar, sabe, eu acho que é muito... Ele fala muito do Brasil, ele fala muito, sabe... Ninguém é rei à toa, quando você vê o cara... Gonzaga, rei do Baião, Roberto, rei Roberto, pra você ganhar essa alcunha de rei, é preciso ter um contato muito feroz com o sentimento do povo, e eu acho que Reginaldo tem esse lugar, assim, que eu quis buscar, que eu vejo nele, não tem nada, assim... Eu até aceito brega, assim, brega, sabe... Ah, isso é... Mas dá pra ver que ele não é só isso, ele é rock'n'roll, ele é, sabe, ele é um pai dessa música... Se você pegar o sertanejo, ele é muito mais romântico pra Reginaldo, sabe, da bebida, da coisa, do que o romântico do Roberto, eu acho que ele é pai dessa... Dessa geração... Dessa geração romântica, dessa geração... Assim, um cara que teve, assim, tinha um senso, um orgulho da coisa dele. Tem uma história que Rully Glacier foi cantar lá no Quatro Rodas de Olinda, que eram aquelas boates que traziam, que tinham, e o contratante fez, olha, tem um ídolo local aí, o Reginaldo, você podia chamar ele pra fazer uma... Aí disse o Rully Glacier, no final chamou ele, aí Reginaldo começou com... Com... Lavinha Rose, New York, New York, mandou um espanhol, assim, um bolerão, e no final o Rully Glacier se encontrou e disse, cara, Reginaldo, tu cantas mais que eu, agora o seu cabelo, o meu é mais bonito. Ou seja, Reginaldo tem isso, tem essa coisa, assim, e eu tô muito feliz, assim, primeiro pelo intérprete, assim, que eu acho que quando a gente canta, eu sou um cara que eu... Meu sonho na vida era, ou era cantar astronauta, ou ser cantor, ou ser caminhoneiro, ou ser caminhoneiro, eu sou de 68, ou caminhoneiro ou cantor, e eu sou, eu consegui, dentro da minha batalha, do meu caos, eu consegui virar um cantor, virar um... É, o caminhoneiro não necessariamente... Tá nele, eu gosto de viajar. Mas o artista tem um pouco desse lugar da estrada, né? E do céu, também do céu, e eu consegui fazer uma coisa de infância, fui aprendendo, fui sem medo, meu pai é promotor, minha mãe é professora, não tinha nada na família que pudesse justificar, assim, que eu fosse essa pessoa, mas era uma coisa de... Assim, eu nasci pra me comunicar, nasci pra escrever, aprendi a escrever, a compor, participei do mangue. A gente vai chegar aí. Sim, mas assim... Dessa turma que tá rodando, assim, pô, eu queria que você falasse da Amanda, porque é uma menina muito poderosa, né? Amanda é uma pessoa que entrou na minha vida, assim, era pra... Sair da pandemia, eu tava com, porra, tudo defasado, assim, o meu cachê tava fraco, tudo tava assim, eu digo, nossa, como é que eu vou me levantar? E a gente veio trabalhar junto, eu consegui, eu digo, quer saber de uma coisa? Não vamos meter mão no autoral agora, não. Vamos fazer esse projeto do Reginaldo Rossi. E a Amanda, ela tá organizando a casa, ela tá... E ela tá orgulhosa. Tá orgulhosa. Sangre dos olhos. É, uma pessoa maravilhosa que, sabe, me dou muito bem e gosto desse lado paulista, dessa punjança dela, do ABC ali, da coisa de correr atrás, isso é o que é mais importante. Às vezes você tem um sonho e o empresário, ele não entende ali teu sonho, ele corre, quer fazer a coisa, a Amanda não, a Amanda, ela sabe do que eu quero e ela... Ela disse, eu vou correr atrás. Me diz o que tu quer. Isso é muito importante. Foi uma... Assim, é mais um... É um ciclo que a gente tem junto, que é muito bonito e ela sabe disso. E ela fez um trabalho lindo com a Ana Canha. A Ana que é maravilhosa. Eu acho que vocês vão fazer algo lindo de novo, cara. eu acho que tem tudo a ver. Ela tá... Ela tá assim, foi um encontro de duas pessoas assim, que romperam seus trabalhos e estavam assim. Então, eu encontrei, eu digo, vai, chama, vamos, vamos. Você acredita nessa coisa do encontro? Cara, eu acredito nos encontros, assim, bem pontuais, assim, na vida da gente. A gente precisa ter essas coisas pra... pra justificar, sabe? Porque senão... Assim, no amor... O Alice Salomão falava uma coisa, no amor, no trabalho, em tudo, na bebida, nas drogas, você pode ir, cara. assim, tem o que tá agarrando, solta. Eu acho que é isso. A gente vai estar junto, junto, junto e... É isso. Levar, batalhar a música não é fácil, assim. Dói, às vezes dói, principalmente, assim, eu queria dar mais abertura pra ela trabalhar mais, assim, ser mais... Mas a gente tá... A gente tá se curtindo. nesse momento. Maravilhoso. Eu acho importante. Ó, eu já rodei um puleto, mas vou rodar de novo, assim, ó. Como que a música chega até ti? Primeiro momento. Cara, que você falou de pai e mãe, não era um ambiente tão musical, assim, né? Tão propício pra ser um artista. Era artista, mas no interior, em Pernambuco, a gente tem, assim, a música, ela é muito importante. Eu sou do Agreste, então, eu acho que tinha seca, tinha... Todo lugar mais pobre, a gente se vira no folclore, a gente se vira na música, eu acho que... Belo Jardim, a cidade que eu moro, tem duas fanfarras de 105 anos, assim, tem a banda de Pífano, então, a música chega muito novo no Nordeste, assim, a música, ela é... Ela é um pensamento do povo, é uma luta, é uma resistência, sabe? Você vê... O Nordeste é isso, você vê... Eu tava chorando ontem quando eu vi a coisa do São João, de como é que pode, cara, uma região que vai pra rua, pira, solta fogos, há quantos anos, e eu nasci, véspera de São Pedro, então, a música chegou pra mim na maternidade, em Caruaru, porque eu nasci em Caruaru, eu sou de Belo Jardim, mas eu nasci em Caruaru pela maternidade, então, ela já chegou numa festa junina, 28 de junho, véspera de São Pedro, então, a música da gente chegou, a minha música chegou, a música que chegou em mim foi assim, veio dos deuses, veio de Gonzaga, veio, sabe? Veio do Pífano, veio do Aboiador, veio do Quintal, acompanhar a Retreta, ir pra igreja, depois o Salesiano, eu fui pro SOI, que era o Serviço de Aureitação Religiosa, que tinha o Padre Amaurílio, e eu podia fazer aula pro coral, pra cantar na missa, então, eu já fui pro coral, eu já gostava de cantar, eu já, então, comigo já foi uma coisa assim, já é, já é, quando chegou, eu já nem sei mais, assim, mas eu sei que ela veio, O que que tocava na tua casa, assim, que seus pais ouviam? olha, meu avô, que foi assassinado, custódia, gostava da Nube Azul, meu pai era mais, gostava de, músicas regionais, minha mãe gostava de Roberto, Roberto chegou muito, Roberto, final do ano, na minha cidade, São Sebastião, era o disco dele que saía, então a gente ficava no parque, era só Roberto, 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 então, chega desse jeito, chega por Altemadutra, chega pela Seresta, chega, sabe, e o disco, em 74, eu ganhei, lá em Flores, a gente morava em Flores, a terra de Moacir Santos, no sertão do Pajéu, o meu pai era promotor, e Wanda, uma amiga do meu pai, da minha mãe, deu o disco, canta, canta a minha gente, para mim, lá para casa, eu pirei, nesse disco, esse disco, eu cantava, ó, linda imagem de mulher, que me seduz, eu cantava, para velhos, porque esse disco, pirou, e mudou completamente, minha vida, assim, minha estética, hoje, eu sou uma pessoa, que eu tenho estética, de música negra, eu fui para a percussão, é um disco que, me mudou, profundamente, esse Martinho da Vida, esse foi um dos grandes discos, da tua vida, esse foi o grande disco, assim, eu falo para o seu Martinho, eu digo, pô, você não sabe, e assim, mudou tudo, estética, mudou, meu modo de ver o Brasil, sabe, essa, essa coisa negra, esse presente que a gente recebeu, sabe, por linhas tortas, assim, de escravatura, mas trouxe, modificou o Brasil, modificou, e eu, com 12 anos, 13 anos, eu já ia para Candomblé, já virava a noite, vindo, eu sempre me senti bem por isso, pelo disco e Martinho, assim, e hoje eu sei que eu faço música negra, eu não sei nem o que se diz disso daí, sem apropriação, mas com muita, com muita apropriação, que diga, do que eu gosto, do que eu sinto, sabe, eu tenho uma estética negra, eu tenho um olhar negro, de país, de música, do que eu gosto, eu acho que, o negro, ele me encanta muito mais, sabe, a população, futebol, aí vem tudo, né, que o negro deixou para a gente, que foi maravilhoso. E como que era teu pai? Fala um pouco dele, da tua mãe. Meu pai, meu pai era um promotor, que tinha uma oratória maravilhosa, assim, um cara, muito inteligente, mas muito popular, nunca tinha um carro novo, sempre tinha uma coisa, mas pagava a gente, colégios bons, ele sempre dizia, eu dizia, papainho, por que? Aquele promotor tão novo, tem aquele carro, novo, e o senhor está aqui, da São Brasília, ele dizia, meu filho, com o salário que eu tenho de público, como é que se diz, funcionário público, eu tenho uma casa para vocês, um colégio bom para vocês, comida, isso aí, não me pergunte por eles, ele era um Néstor, ele era um, e minha mãe, uma professora maravilhosa, uma alma maravilhosa, que, alfabetizou muita gente, alfabetizou a gente, e foi minha produtora, acho que ela morreu, porque ela disse, eu não consigo mais, a quem pedir grana, eu vou lá para o céu, e vou cuidar de você, porque ela acreditou muito, acreditou muito, é, meu pai era filho único, minha mãe já nasceu em uma família de 11 filhos, o lado loiro dela, na minha família, era o lado mais pobre, mais no mato, meio holandês, que veio pelo rio, que estava lá, cupira, numa fazenda, e meu pai já, filho único, professora, minha avó, então, ela teve um filho, a da minha mãe, teve 11, porque não estudou, dona Maria, mas foi a mulher que mais trabalhou na vida, você ter 11 filhos, minha mãe dizia, cara, era uma pousada, ela acordava 3 da manhã, para fazer o café, para 11 sair, meio dia, já tinha, e costurava para fora, e não tinha, essa mulher trabalhou muito, e a professora, do meu pai, só teve um filho, ou seja, natural, a emancipação, intelectual, talvez, deu para poucos filhos, e a outra, que era do mato, teve 11, mas grandes mulheres, grandes, pessoas maravilhosas, lutadoras, uma família, que tem de tudo, desde o meu avô, que já era, moreno, escuro, meio coisa, até uma família, toda loira, que você sabe, do meio do mato, assim, é uma família, bem brasileira, nordestina, brasileira, misturado, por isso que eu acredito, muito em miscigenação, acredito muito, que o Brasil, é esse país ainda, que todas as raças, se encontraram, e todas as raças, tem que, sabe, então, acho que racismo, é uma coisa, assim, que a gente tem que, aniquilar, num país como esse, que teve a, a história, sabe, com tanta mistura, assim, então é isso, e acredito nisso, acredito que, que eu vim de uma cidade, de uma família brasileira, nordestina, que teve livro de um lado, a foice do outro, pra cortar, como foi tua relação, com a literatura, eu tinha um amigo, do meu pai, eu não gostava de estudar, cara, nunca gostei, eu também não, tá tudo bem, minha mãe dizia, meu Deus, e um dia, aliás, querida, essa água é sua, tá, tinha um amigo, do meu pai, que era Marco Antônio, que vinha de Brasília, ele era assessor de Geisel, e eu era fã dele, aí meu pai, um dia, numa mesa, bebendo, ele olhou assim, tá vendo Luiz Fernando, é igual a você, não gosto de estudar, mas leu muito, eu digo, como? ele leu muito, então eu comecei a ler, comecei a ler, coleção Vagalume, Monteiro Lobato, Machado e Assis, eu acho que eu sou uma pessoa que aprendi a ler, nos livros, nos contos, sabe, eu não tive assim, uma teoria do português, sabe, da gramática, a geografia foi viajando, foi coisa, mas assim, eu li, eu li. O colégio mesmo, não era algo que... O colégio era social, mas eu era social, eu ia pra jogar bola, futebol, joguei salão, joguei campo, tu era do futebol, né? Futebol do salão, jogueiro, eu tenho um irmão que era do físico, era um super centroavante, um grande goleiro, pivô, eu era muito raçudo, assim, tudo era na força, aliás, a força me deu muita coisa, cara, ter força, assim, às vezes, às vezes minha mãe dizia, meu Deus, você tá muito bruto, eu digo, tudo bem, mas a força, eu fui um cara que foi na força, cara, eu... Vocês consideram que era bruto? Hoje, 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 mas assim, eu tive que abrir a porta na marra, eu tive que ser cantor na marra, eu tive que fazer tudo, assim, à base da... da força, da... da determinação. Mas quando tua mãe falava assim, meu filho, você é bruto, o que que ela via em ti, que ela detectava? Ah, porque eu tinha, eu era, eu era explosivo, eu era, eu era uma pessoa muito temperamental, sensível, uma loucura, cara, uma loucura na... na minha vida, tive vários psicólogos, minhas tias, todas me tratando, lia, subia em árvore, pra debaixo da cama, fazia coisas assim que eu... e meu Deus... E o colégio não é um lugar bom pra quem é assim, né? Não, o colégio era... eu era... eu ia pra me divertir, jogar, ver pessoas, mas, assim, aprender, aprender, foi na prática, no livro, sabe, na vontade, na perseverança, teve uma época da minha vida, cara, que eu achava com 16, 17, eu achava que todo mundo falava comigo onde eu passava, eu ainda sinto pouco hoje, assim, parecia que eu tinha uma comunicação com todo mundo, não sabia o que, porque era aquilo ali, hoje eu vejo, assim, que eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa muito rápida, eu penso muito rápido, às vezes até demais, sabe, mas é o meu jeito de ser assim, eu sou uma pessoa que vim pra essa coisa, pra... eu quis ser cantor, eu vislumbrei isso, eu tô conseguindo, sabe, eu faço coisas, sabe, o meu público, o que eu tenho de público, é uma coisa que eu busquei de uma forma muito diferente, inusual, quando falo no New York, inusual, sei lá, mas é isso, né, meio inusitado, não usual, né, não usual, não usual, foi o... e consegui, consegui, hoje eu tenho o maior respeito, assim, com a... Como que foi a emoção de ver esse artigo, esse perfil seu no New York Times? esse artigo aqui, eu já tava acabado aqui, a imprensa já tinha me ferrado, eu era casado com a Alessandra, foi pior ainda, de uma atriz, uma coisa assim, parecia que não podia, e eu sofria muito com a imprensa, começou a me bater, bater de um jeito, assim, de uma coisa que você não acredita, assim, que eu já ouvi, assim, de coisa, tipo de eu gravar um disco, é música de maconheiros, eu digo, puta que pariu, o cara tá dizendo que minha música é de maconheiros, a maioria das músicas são de maconheiros, mas eu digo, porra, que é isso, cantou de quinta, eu digo, meu Deus, aí veio, fiz um disco, já perdi mãe, perdi coisa, aí, mandei o disco pra Nublu, de Yohan, Yohan lá de Nova York, aí jogou pra outra coisa, fui, tem um perfil, só foi a ligação, tem um perfil do New York Times, você vai pra Nova York, você vai, e, assim, foi, foi bonito isso daí, porque eu já tava apanhando muito aqui, aí eles tiveram que fazer a matéria da matéria da matéria, aí depois eu parei de ver isso, assim, hoje eu sou uma pessoa muito, eu corro de imprensa, eu corro de entrevista, nesse sentido, assim, eu, eu não, sou eu e meus 180 mil do Instagram, eu me pego com o meu público, eu pego nesse tete a tete, hoje eu, o que me interessa é o público, é o que te abastece, é o que me abastece, é o que me leva, é o show, eu vivo de show, eu não vivo de armação, não faço, eu não tenho patrocínio, eu não tenho, tudo meu, assim, meus clipes agora, sou eu que, que, que produzo, que faço, que filmo, tenho o maior medo de alguém me pagar alguma coisa, eu acho que não tem, mas é isso, tô levando, cara, tô levando. Nesse ambiente aqui, em que, em que ponto da tua adolescência que você realmente, você vislumbrava ser artista, mas em que momento você toma a iniciativa de? Quando eu fui pra França, quando eu, eu conheci uma francesa carioca, Marta Jordan, que é artista plástica, bem nova, ela disse, conheci ela lá em Recife, ela disse, vou pra Paris, porque ela é franco, eu fui, quando chegou lá, eu tava com 170 dólares, eu digo, meu Deus, e agora? Ela fez, ó, tu pode ficar aqui, mas a gente não tá junto, eu digo, meu Deus, e agora? Eu vou voltar, eu digo, não, eu vou ficar aqui na França. Ela falou, a gente tá junto aqui, mas a gente não tá junto. Aí eu fui, encontrei um amigo meu, que ia vender biquíni, em Carcamplage, Lacanó, eu digo, fui, tinha uma banda, Paula Jean, que era daqui, Paula Jean e Virginia do Cantomelo. E eu comecei a tocar percussão, com eles, pelo camping, quando entrou em Paris, eu já tava tocando lá, eu digo, cara, aí eu recebi um cachezinho de coisa, de cara, não vou sair mais daqui não, aí voltei pra cá, vim pra cá, pro Rio, passei um ano aqui, comprei as congas, voltei pra Recife. Por que você não ficou no Rio? Porque não dava também, eu tinha que voltar pra casa, assim, eu não tava feliz. Quando chegou lá em Recife, eu conheci Paulo Caldas Lírio, numa campanha de política, de Humberto, Humberto Costa, que é o ministro. E aí, sério, vamos ver um show dos meninos aqui do Mangue, de Chico Sais. E eu já tava trabalhando nessa produtora. quando eu vejo um show, eu digo, cara, eu vou fazer o jingle de Humberto Costa. Aí, dizem, dizem, Humberto é protesto de um povo que reclama, Humberto é o certo, e o Recife não, nada como o tempo pra mostrar a realidade, nada como o Humberto pra cuidar dessa cidade. Ok, fiz a letra todo dia, agora eu quero que aquela banda toca, que era Chico Sais. Aí, Paulo Lírio, chamaram o Chico, eu nem conhecia ele, ele entrou na produtora, os caras dizem, eles nem me apresentaram, entre os dois aí no quarto. Eu conheci Chico, assim, no quarto, aí cantei a música, ele diz, vou pegar a nação, vamos pra lá. Só que a música tava toda completa, né? Aí ele chega na hora pra cantar, ele faz, Humberto, 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 Chico, era a única coisa, mas era fantástica. Aí comecei, Mangue, Mangue Boy, sabe? Você sacou que aquilo que seria parte da nossa história, da música brasileira, assim, porque a geração 2000, o Mangue Beach é muito importante, né? Eu sabia que a gente tava fazendo, além de eu acreditar muito nos lugares que eu tô, nas escolhas que eu faço, assim, mas assim, era, era muito... Era nítido. Era, e tinha todo um, era um movimento, cara, tinha Renato L, Mabuse, tinha Jay Dolores fazia os flyers, Chico com aquela maracatu com guitarra, cara, assim, Fred Punk, assim, uma coisa, eu digo, esses caras são loucos, eu sou louco, é o lugar, e vamos embora, mas assim, era incrível, porque eu não conhecia tanto o maracatu como classe média, como... Mas a partir do momento que o maracatu entrou numa garagem com calça jeans, cara, Chico já mudou tudo ali, aí a molecada disse, porra, não vou precisar botar o penacho, a coisa tradicional, não... então aquilo já foi uma quebra de coisa, e hoje eu vejo, são 30 anos já, já passaram assim, se você for ver os carnavais de rua do Brasil, nem aqui no Rio tinha quase, eu acho, era samba, você vê o que o maracatu fazia, esse cortejo fez, hoje, qual é o lugar do Brasil que não se tem um carnaval de rua? Quer dizer, eu acho que Chico ali, botou o dedo ali muito sério na coisa assim, dessa... dessa tomada do Brasil pela rua, pelo cortejo, pela... Sabe, eu acho que ele foi muito importante nesse sentido, a gente, eu acho que... Assim, Recife, eu vi a mudança da cidade, eu vi... Sabe, antes a gente ia pro show dos outros, show dos anos 90, Tóquio, Ira, Zero, Paralama, de repente a gente tava juntando todos os bairros, aí vinha Ed, Canibal, vinha bandas, a gente trazendo bairro, bairro, e a cidade mudou completamente, hoje, pra um adolescente colocar uma guitarra, é bem mais fácil comprar uma guitarra e dizer, não, cara, eu tô aí, ó, você vê que... que esse movimento foi muito essencial, assim, pra Recife, pra muitas cidades que não tinham, assim, essa... essa relevância musical, que disseram, porra, Maceió, o Ceará, todo mundo. Aí teve um momento que as gravadoras foram ali com fúria, né, pra pegar todo mundo e lançar todo mundo. Como que foi assistir isso de perto? Cara... Você ali no Chico Sainz, Mundo Livre... mas aí eu já tinha sido posto pra fora de Chico, ele disse, sou eu e a nação zumbi, vai pra lá, e passei com o Mundo Livre, e ó, ó, foi assim? Claro, cara, eu tinha que fazer o meu inferno, eu peguei o pé, só que eu peguei a brasa, né, um par de brasa, eu peguei, eu digo, cara, Que maravilha! Você não coube ali, né? É, pelo momento coube até, coube bem, mas depois eu vi que é assim, que as pessoas não lidam bem com a pessoa, eles queriam aquele caminho, e eu fui lá e comecei do zero, aí eu já tinha, outra pessoa que foi muito, Camilo Rocha, Camilo Rocha me deu uma fita de django, só tinha ele aqui, Camilo é um DJ, Paulista, jornalista, ele disse, faz a música eletrônica daqui, e eu segui, aí vim, encontrei a Polo, o Antunes, o jornalista, meu amigo, também foi outro que apresentou a Polo, primeiro pro Tuz, samba pra burro, eu saí cantando, Chico já tinha morrido, eu peguei Pupilo, e os meninos Lúcio e Jorge foram para os Estados Unidos com o Max Cavaleiro, eu peguei os meninos aqueles, fizeram meu disco, Pupilo, hoje um dos maiores produtores, se a gente se juntou, é meu compadre, é o padrinho da minha filha, assim, e fui fazendo o meu, assim, abri, me abri, eu disse, cara, eletrônica, eu digo, vou, vou, vou fazer, eu não tinha como, eu não tinha banda, eu não tinha nada, da música eletrônica, o Pro Tuz, foi o primeiro Pro Tuz, era de Apolo 9, e Antônio Pinto, que era meu produtor, foi o primeiro Pro Tuz, o samba pra burro é um disco ainda, que eu quero ver, se existe um disco de eletrônica igual o samba pra burro ainda, ele nasceu, eu já nasci com o DJ, o DJ já fazia parte da minha banda, não era colocado, não era, assim, eu tinha uma banda. Isso não tinha trama ainda, você fez e vendeu pra trama? fiz, foi a YB trama, aí já veio Miranda, pegou, Adriana Pena, minha amiga, e eu fiz, eu saí levando. Eu lembro que eu ouvi o teu disco pela primeira vez, eu era aquele cara que comprava todos, e eu achei louco pra caralho. Ele é. Eu falei, caralho, esse cara é muito louco, eu não consigo entender isso não, porque eu era um cara que ouvia coisas mais quadradas, né, porque a geração dos anos 80, 90, de repente, essa geração que veio desse movimento do Monkey Beach era uma disrupção total e absoluta, né, e aí você vem e é mais disrupitivo ainda, porque junta com a música eletrônica, e uma música eletrônica, eu não fazia ideia do que era. Apolo e, sabe, um protuz ali, assim. Não foi só eu que achei muito maluco, né? Não, e assim, eu tive o meu primeiro show, nunca tinha cantado, nunca tinha gravado, tudo foi, primeira vez cantando, primeira vez gravando, primeira vez coisa, foi muito... E como foi o processo de feitura dessas músicas, assim? Cara, eram células que eu já tinha, que eu tocava no pandeiro, que eu fazia de pandeiro. Já tinha melodia, letra... Aí eu saio, eu trabalho assim, mais com a minha melodia, joguei pra Apolo, sabe, pupilo na batera, assim, mas sempre com a coisa aberta. Teve até uma vez que a Folha de São Paulo pegou eu e o Zeca Baleiro, e era assim, e a música eletrônica, aí o Zeca Baleiro, maravilhoso, assim, deu uma explicação, tipo Gil, né, um cara, eu olhando, assim, porra, o que é que eu vou falar aqui, depois dessa coisa? Eu digo, aí ó, tinha a música eletrônica, é como usar a cueca, eu uso porque eu gosto, tem gente que não usa, eu uso, então a eletrônica pra mim é uma coisa que era como a cueca, eu já tinha... Tem gente que não usa, eu usava, mas assim... É porque as explicações do Zeca e do Gil são maravilhosas, maravilhosas, eu fiquei assim... Aí você falou assim, não vou nem tentar competir, né? Não, não vou, eu vou dizer, é como andar cueca, assim, mas tudo, tudo assim, tudo instintivamente, assim. Desses que vêm junto da tua geração, quais que te influenciaram mais? Dessa, dessa coisa, eu acho que todos, Chico, Lenine, eu acho tudo muito, muito foda, dessa turma aí, a nação foi muito importante pra mim, assim, Mestre Ambrose, eu adoro, assim, era a minha banda preferida, assim, mas... Eu posso dizer assim, que eu tive que inverter algumas coisas, assim, fazer uma coisa mais, sair um pouco da coisa, é feito música popular brasileira, eu sinto, assim, que se eu repetir o que eles fazem, eu estaria... É... Se eu fosse fazer a MPB, da MPB, assim, eu canto, eu gosto muito de coisa, eu não estaria contribuindo pra... pra outra geração, assim, eu não estaria... Eu acho que precisam pessoas que dão nó, pessoas que... que erram, que... Sabe? Eu acho que... Fundamental é isso, assim, às vezes eu... Às vezes eu só me escuto, às vezes eu fico na minha, eu digo, vai na tua loucura agora, se for ouvir o outro, vai te enrolar. Fica aí, vai nessa, vai na tua solidão, vai, mostra. Eu só queria trazer coisas contemporâneas, isso aí eu queria muito, pra... assim, pra... Mas sem olhar muito ao lado, né? Pra buscar referência, você foi no tempo. porque aí vai me influenciar, é feito ir pra show, cara, eu vou pro show, eu digo, porra, eu queria fazer aqui, subir e cantar, me dá uma inveja do caralho, eu fico em casa. Mas é isso. Um puta show, mexe com a gente, né? É, porra, mas é isso, assim, eu acho que eu... Hoje eu tô muito mais, assim, no meu trabalho, na minha luta, assim, na minha coisa, porque eu tenho que dar, eu tenho que seguir, esse meu caminho de, sabe, de experimento, de coisa, é engraçado isso, assim, eu não vejo, sou muito romântico, assim, pra, sabe? Pro business, né? Tanto que o coisa agora, o GarageBand, eu toco, eu nem olho nota mais, cara, tá dando, você não tem mais medo de música, assim, de ir lá e tocar a coisa, você botar uma alquesta aqui, não, eu vou lá e canto, eu vou lá e dou um jeito, eu tenho uma forma. É, quando a gente começou a tocar, eu, eu tô em uns 5 anos, mas a menos que você, né? Música mordia, né? Porque gravar em estúdio, ia gravar caríssimo, então qualquer nota errada, era tempo que você tava gastando em estúdio. A gente veio. Olha, eu tenho uma coisa comigo. Hoje a música tá solta, né? Olha, na minha música, sabe onde eu encontrei também? É, eu usei bota, minhas calças caíam, eu era todo desengonçado. Quando chegou o grunge, cara, eu digo, cara, a moda, a minha moda chegou, eu sou isso. Aí meu ibope até cresceu mais, mas puta que pariu. Ser grunge em 70, 80, 90, era um horror, era muito desajeitado, era muito coisa, então foi uma hora que eu disse, cara, eu tô, a moda que eu uso chegou agora. O grunge foi libertador pra você? Pô, eu usava bota, caía as calças, destrameleado, então o grunge foi uma hora que eu disse, cara, eu sempre usei essas roupas, eu sempre fui esse cara. Cara, o Kurt Cobain deve ter sofrido muito na hora que ele vira mainstream, né? Sofreu. Muito. Ele não, acho que o plano não era aqui, deu errado o plano, né? Mas era aqui, tem pessoas que vêm pra isso mesmo, tem pessoas que vêm pra, 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 às vezes passa um tempinho aqui, Chico Salles também foi outro que passou um, um pouco tempo, mas fiz muita coisa, mudou muito, sabe? É nítido isso daí, essa coisa dos 27, as coisas do... Tem a turma do 27, você já passou, graças a Deus, né? Já passei, já passei, mas tô com diabetes, tô achando que é os 57. Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando, mas ultimamente eu venho nessa, assim, de pensar na vida, a gente vai amadurecendo e vai, vai tentando entender as coisas, e às vezes, elas não são claras, elas não são tão, mas tudo bem, faz parte da minha luta, faz parte da minha, da minha, da minha trajetória isso daí, sentir isso, sentir, sentir mais, sabe? Parece, não querer, não posso reclamar, não posso brigar, sabe? Eu queria, sabe, tantas coisas que, que passam na vida, que a gente não, que eu tenho que calar mais agora, a dificuldade, a coisa, vai, 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 Pete fala que eu sou um boxeador, sabe aquele cara que vai apanhando, 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 no final, vai lá e, derruba. Mas não cai, né? Cai não, isso daí não. Cara, eu tenho música, eu tenho música gravada com Rita Lee, eu tenho música, Ciranda de Malu, cara, daqui a 400 anos, virou um hit de frevo, das orquestras, assim, você vê uma rua cantando, você diz, pô, reclama não, vai lá, é isso aí, vai, você tá, tá plantando, tá jogando semente, vai nascendo. Quando você chega com o primeiro disco, eu me lembro que foi meio unanimidade de crítica, né? Até a hora que, que eles quiseram, porque esse primeiro foi aclamado, né? É. O porquê você acha que esse disco veio sendo tão aclamado, e depois eles começam a te tacar pedra, na mesma proporção? Porque eu era um moleque, eu tava novo, assim, eu não era comercial, não era um cara que iria pensar em grana, não dava retorno, sei lá, uma coisa por aí, eu acho que vocês... E aí eles chamavam. É, começa a ver, assim, e os meus defeitos, cara, eu tava começando ali, as pessoas, o mercado quer ver uma coisa que, que se torne estática, que vá, que cumpra toda essa coisa, e eu não sou essa pessoa de cumprir, mas eu garanto, assim, pela, pela, pelos meus discos, e pela minha trajetória, que os meus discos, eles são, permanentes, assim, toda música eu criei, toda música, eu conto um porquê, qualquer uma que você me perguntar, toda ela tem um, um sentimento maior, não tem, sabe, tem conceito, tem, é isso, o artista é isso, daí, conceito vem antes da, da música na tua cabeça, o título vem antes, o título vem antes, o título vem, antes, samba pra burro, eu sempre penso a coisa, Canicújo Sovário, você pensou samba pra burro, e aí, o que que veio depois? samba pra burro era uma coisa, que tava naquela época, do pagode, 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 e eu, eu digo, pô, se isso, a turma ganha dinheiro com isso, meu samba pra burro, sabe, o Condom Black, foi uma ódia, a, 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 não, mas peraí, não anda pra frente não, não, mas o samba pra burro era isso, aí, qual é o próximo passo, você tem esse nome, o conceito, o Marcelo veio aqui, falou que o, é igual a batida perfeita, ele, ele falou, tem essa ideia, jogou pra gravadora, mas ele não tinha nada, ele falou que ele sentou na mesa, falou assim, meu Deus, e agora tem que entregar um disco? É, eu já tinha algumas coisas, entrei, a Polo gravei, sabe, com protuz, com pupilo, uma coisa assim, saí jogando, ela é mais mantra, de seis músicas ali, viraram dez, assim, era uma coisa, sabe, tinha o Bob, tudo meio mantra, tudo meio coisa. E isso vinha mais na questão estética, ou do que tava sendo dito, quando você veio com o título, você falou, quero dizer alguma coisa? Eu queria dizer, mas eu tava mais jogando já no coisa, eu não era o compositor, tão aperfeiçoado, quando veio o Condom Black, Condom Black já é, já é um conceito maior, Condom Black eu queria falar das raças, eu queria falar, e pegando, o negro como, a cultura negra, uma ode aquilo ali, tanto que a capa é de Van Styn, que eu tô, preto e não é blackface, eu tô batendo, eu digo, não, isso daqui foi uma ode, cara, isso daqui nem se falava nisso, daí, de apropriação, mas era uma coisa mais, composta, aí vem Cuba, vem Rio de Janeiro, o, o samba pra burro, não, era pro tuis, e eu ali, vomitando coisas, o samba pra burra, o Condom Black, ele já é mais, escrita, já é mais, um disco, porque eu poderia continuar na eletrônica, aí o DJ, coisa, eu digo, não, eu quero voltar pra banda, porque eu não, eu não curti tanto a banda. O mercado fica maluco quando você não consegue permanecer no mesmo lugar por muito tempo, né? Mas tem músicas maravilhosas, todos eles, assim, se você for ver meu show, ele é cantado de caba rabo, então fui aperfeiçoando mais esse conceito, sem gravidade já era, eu queria me sentir, eu, eu tive o Grammy Latin pra ir, na Califórnia, então fiz uma viagem, fui pra Amazônia, e a Chapada Diamantina, o Sem Gravidade eu queria falar, assim, como a gente é pequeno dentro dos ecossistemas, como, eu tive essas três viagens, depois vem, eu nem sei mais quantos disso que eu tenho, todos eles são mais, mais conceituais, assim, não passo um sem querer falar alguma coisa, sem, sem querer mostrar alguma coisa de evolutivo, sabe? Sem Gravidade era isso, era coisa, qual era o outro que tem? o Automatopeia, é que a gente já estava entrando nesse terreno pantanoso do golpe, de coisa, já era uma coisa mais, sabe? Então, todos eles, assim, eu, eu penso, assim, eu conceito, porque eu acho que vai ficar, eu acho que é o, é o meu papel, é informar alguma coisa, é pegar uma rima mais, mais inteligente, uma coisa que possa tocar, sem, sem querer ser cabeçote, sem querer, sem querer ser coisa, o caniculis, o último que foi, era falar dessa, dessa terra que a gente vive, dessa, dessa chapa quente, sabe? Dessa, dessa indisposição humana, em relação à natureza, em relação ao ser humano, sempre com o dedo, sabe? Eu acho que tem, muita coisa que passa, que, se a gente não falar agora, a gente não vai estar prestando nenhum serviço, assim, é como ouvir um disco de Bossa Nova, você compor Bossa Nova, compor essa melodia brasileira, agora, num lugar, duro, num lugar, desumano, num lugar, com extrema direita, com coisa, assim, eu acho que, não cabe a mim fazer mais essas melodias, então eu tô procurando outras coisas, pra que se entendam, que fiquem aí gravados, que... É, você vê o Tom Zé, né, quando o David Byrne botou luz nele, e aí, de repente, o Brasil começou a olhar pro Tom Zé de uma maneira diferente, né, precisou do David Byrne lá. Um Brasil, um Brasil, é, compreensivo, assim, que vai ali, que, encontrou ali, Tom Zé, Tom Zé, é fascinante a, a, a inteligência dele, a mentalidade dele, a visão que ele tem das coisas, é muito, e não foi um cara tão usado na Tropicália também, é um cara que... Ele tava meio, à mercê ali, né, é estranho, essas pessoas que passam, você tava falando um pouco do Reginaldo, ter passado por isso, de Belchior, ter passado um pouco por isso, né. Mas eu acho que faz parte da música, tem pessoas que, que vêm com, música é muito karma, música é muito, sabe, muito, assim, você vai carregar a sua, sua mensagem, você vai carregar a sua música, você vai carregar, seu pensamento, assim, e, eu acho que, eu tô nesse, 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 lugar aí, de, sabe, de criar um nó, de criar um, às vezes eu digo, porra, não me chamam, cara, eu sou um cara tão, falador, eu me preocupo tanto, eu falo tanto pras pessoas, eu sou tão jovem, nesse sentido, assim, mas eu digo, porque eu não tenho lugar, às vezes eu digo, porra, vai lá, levanta e vai, eu sou aquele que quando acordo, cara, sabe o que é que eu faço, eu digo, que dia hoje, pelo amor de Deus, eu nem sei o dia de amanhã, sei que é hoje que eu vou viver. Você acha que essa, essa tua liberdade, te atrapalha um pouco, em relação ao, paga um preço. Você paga o preço? Paga um preço, paga um preço de ser, mas, é um preço bom de, sabe, de, é um esforço que eu vou ter na minha vida, um esforço de, mas eu sei que meus discos, eles são eternos, eles vão ser eternos, eles vão falar sempre, eles vão estar sempre, em comunhão com o contemporâneo, com a vida, com a política, com a coisa, é muito difícil, assim. Tem artistas, cara, que não precisam nem falar de política, tem artistas que nem falam, tem uns que nem gostam de falar, e tem aqueles que falam, eu sou aqueles que falam, eu sou aqueles que lusam, assim, por mais que eu amo o mercado, assim, mas, eu não acho que seja a única saída, sabe, do mundo, assim, eu acho que às vezes o artista perde-se muito, quando ele, ele, ele vende demais, quando ele, coisa, eu acho que ele perde, um pouco a, 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 a liberdade, a revolta, eu acho que é isso, eu vou sempre ser assim, eu vou sempre ser poeta, eu vou sempre, faço música todo dia, escrevo toda hora, não consigo parar de não criar, não consigo parar de, sabe, um dia já me chamaram de maluco, depois no sense, depois, tem gente que diz, pô, você é genial, você é um poeta, cara, eu digo, caralho, virei poeta, você se reconhece nesse adjetivo de alguma forma ou não? Antes eu, quando chamaram a primeira vez de poeta, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Chico nem gosta, eu vi que ele nem gosta disso daí, ele é um poeta, mas eu, eu digo, caralho, poeta foi demais, assim, e maluco? Maluco, cara, eu sempre, assim, a minha maluquice é, é muito boa, assim, ela é muito, ela é muito, estratégica, assim, porque, eu me lembro lá em Recife, quando a chuva dava, todo mundo corria pra dentro da soparia, eu ficava do lado de fora, na chuvinha ali, e eu me achava legal, e a turma me chamava maluco, lá no suor, na parada toda, e eu lá do lado de fora, essas atitudes, assim, eu acho bonito, assim, esse maluco, maluco é compreensão, eu acho, é disposição, é gentileza, é encontrar caminhos outros, é, sabe, abrir portas, é, sabe, é, é isso, mas eu sou, na verdade, eu sou uma pessoa muito gentil, e humana, isso daí é o que mais eu prezo, minha maluquice é muito mais humana, muito mais gentil, muito mais sofredora, eu sofro com o mundo, sofro com as coisas, você tem que ser maluco, mas eu gosto de ser assim. É engraçado que quando você aparece ali, é um momento que a imprensa tinha muita força, né, cara? Não, você não sabe que eu já passei. Tinha muita força, pra vender disco, inclusive, pra encher shows, né? E pra acabar qualquer um, assim, porque, esse tempo aí, dessa imprensa aí, assim, às vezes eu digo, meu Deus, e olha que teve gente que já passou piores coisas, assim, terríveis, mas é muito ruim uma crítica, inocua, crítica que não te leva a nada, que você diz, meu Deus, como é que eu posso? Como é que uma pessoa... e eu sempre tive essa coisa, as pessoas, tem gente que diz, eu não gostava de tu, eu digo, o que é que eu fiz? Não sei bem, mas eu sempre tive essa coisa, parecia que a culpa era toda minha, sempre, sempre, a culpa é de Otto, tava ali, a culpa é de Otto, tava ali, eu nem fumei maconha, passei do lado, quem tava fumando maconha era Otto. Tipo o mau aluno do colégio, né? Aí hoje eu me feio, aí hoje eu era muito aberto, hoje eu sou um cara mais fechado, eu sou um cara mais, mas na minha precisou disso daí, não rir tanto, não desperdiçar coisa, não desperdiçar alegria, sabe? É isso. Mas é engraçado que o primeiro disco foi tão bem falado, né? Era uma, quase um, era unânime. E o que aconteceu? Porque não tinha, mas o que acontece pra de repente isso virar contrativo? Eles viram que talvez que eu não, sabe, eles não esperaram, eu não dei o resultado ideal, sabe? Eu era muito mais punk do que isso daí, do que eles precisavam, assim. Porque a indústria espera resultado. E tem jeito que não é. Mas a imprensa não. Se você perguntar, Tom Zé, qual é o, assim, o que é que o mercado quer com Tom Zé? Diga aí. Quando o mercado pagou pra ele um comercial da Coca-Cola, o tribunal do Facebook, começou a comprar dele, ele teve que doar, porra, ele ficou tão magoado, que doou pra banda de Irará, ou seja, às vezes é isso, às vezes, assim, não é bem, ninguém me chama quase, cara, se você pegar aí, eu tenho poucas fettes, assim, eu tenho poucos, poucos, assim, tenho minha turma, meu reino ali, minha galera que eu coisa, mas são pouquíssimas, assim, ah, eu quero tu aqui, vai aqui, sobe ali, canta comigo. Quem são essas pessoas? Sei lá. Tem gente da minha idade, gente que faz a mesma coisa que eu, e que eu amo. Miranda, por exemplo, você falou que é um cara muito importante na tua vida, Adriana Pena também. Adriana, Miranda, Camilo Rocha, Alex Antunes. Então vamos falar deles. Pô, a Miranda foi um dos caras mais legais, descobriu o Mangue Beat ali, com o Fred, com coisa, fez a, como era, a bebop, era a bebop, a gravadora, e Miranda sempre esteve comigo do lado, mesmo quando a Mundo Livre me tirou, chegou a hora, quando eu mostrei pra ele, ele não pôde fazer nada com o samba pra burro, mas ele, um dia ele tava na trama, olha pra isso, quer uma história boa, eu fui chamar, olha pra ele, festivais, poucos me chamam festival, eu sou um cara, até hoje. Cara, eu nunca fiz o Rock in Rio, mas tem uma coisa, Miranda uma vez, eu fui chamado na trama, pra fazer o Rock in Rio, e por alguma coisa a Miranda fez, chega aqui em casa, o céu tava até, com a parada a lua, sabe aquelas coisas do sol, daquela, tinha alguma coisa no céu, ele fez, você não vai fazer o, o Rock in Rio, eu digo, cara, cheguei pra trama e disse, olha, não vou, Miranda me pediu, não sabia porque, sei lá, ele tava, devia estar lutando por alguma coisa dele, dentro do coisa, e eu não fiz, desde esse dia, eu não faço, pouquíssimos as coisas, eu acho que eu não sei, cara, como é que eu posso dizer? Tem alguma suposição do porquê, que ele pediu pra você não fazer o Rock in Rio? Eu acho que ele tava, segurando o lugar dele, na trama também, ele tava, num embate assim, não, mas o Otto vai ficar comigo, vou mostrar, e eu sou leal, eu sou esse cara, e eu não fui, e daí pra cá, nunca me chamaram mais, nunca me coisaram, eu sou muito, assim, sou um cara que canta, tem um show maravilhoso, canto, danço, pulo, quem vai pro meu show, sabe disso, mas poucos, não sei, cara, às vezes eu acho que seja uma, uma arrogância, que eu tenha interna, que não é arrogância, mas que deve ser uma coisa assim, não, esse cara, tem um amigo meu que diz, olha, sabe por quê, você é um cara, genial, embora eu não aceite tanto isso, mas às vezes uma pessoa que pensa como você, constrange, você não cabe, sabe, eu não, às vezes eu não me cabe. lá embaixo pra mim, essa coisa de não se sentir cabendo nas coisas, é recorrente, você falou isso duas vezes lá embaixo, agora de novo, é, você tem essa sensação de, tem, tem uma sensação de, de que incomoda você, mas eu não sou esse cara que eu vou, eu não posso obrigar, eu não posso brigar, quem não me convida, você só pode ser, eu não tenho nada contra, mas eu digo, porra, eu podia estar ali, eu podia estar fazendo coisas, não sei, deve ser alguma coisa, nem me pergunto, às vezes eu pergunto pra minha mulher, será que eu sou muito chato, será que eu dou um trabalho, mas eu sou super profissional, eu sou super, tenho uma super banda, tenho um show, tenho um repertório, mas toco pouco nesses festivais, toco pouco, você não me vê, você não me vê, assim, às vezes eu digo, porra, cara, e eu vou ver as coisas lá, eu digo, cara, eu podia estar aí, eu podia estar fazendo esse show, eu podia estar, eu podia estar nessa luta, mas aí, existe na música, coisas assim, que acontecem, que você disse, é feito, teve 30 anos de, de mangue beat, e a gente não tocou no Marco Zero, lá em Recife, eu digo, porra, mas por que a gente não tocou, tem umas coisas que, que eu não posso reclamar, tenho que batalhar muito, na verdade, eu não sei, não sei onde é que está, componho o tempo todo, sou uma pessoa, acho que eu trago uma música, de informação, contemporânea, não sou careta, não sou, entendeu, sou pop, sou um cara, despocho, sou um cara, artista, sabe, nasci, já sinto isso daí, a gira do artista, eu sei chegar, sei subir no palco, sei, sei me apresentar, sei, sei a exata dimensão que eu tenho como artista, como, como homem de palco, exata dimensão, pela minha maturidade, antes talvez eu nem sabia o que era isso, mas hoje eu sei cantar, sei, sei ser essa pessoa, e sou, pouco usado nesse sentido, assim, vejo essa música aí, eu digo, porra cara, que é isso, adoro a música, as coisas, lá em Pernambuco, se você for ver, depois, o próprio Mangue, os meninos assim, eles trabalham, eles olhavam pra mim assim, pô, mas esse cara tá cantando, ele tá dançando, mas já passou esse tempo, que eu era uma metralhadora, ambulante, viva, no início, eu te vi várias vezes, o início era uma coisa, mas era, era difícil classificar, o que que é isso, né, sim, mas agora, você sentia que as pessoas, olhavam pra ti, e falavam assim, que porra é essa, lá no, ó, desculpa falar assim, mas eu me lembro, que a primeira vez, vê aqui cara, desculpa mesmo, a primeira vez que eu vi, eu não entendi nada, é, mas é isso aí, ainda bem né, se você entendesse, a primeira vez que vi alguém, se você, hoje, aí eu vejo hoje, assim, passado, e várias gerações, já vindo, assim, eu acho que eu fui o primeiro a rebolar e fechar os olhos ali em Pernambuco, ali, coisa, aí você vai ver, você for pegar agora as bandas novas, as bandas dos meninos, Romero, Johnny Hook, que eu conheço, pequeno, assim, essas novas gerações, eles me adoram, já, eles chegam pra mim, ó, tu sabe o que é, tu é pop, cara, tu é o pop dessa parada, a molecada, talvez, curta mais hoje, do que os meus, contemporâneos, assim, curtia, assim, lógico, eu tenho grandes amigos, tenho grandes coisas, mas assim, era um susto, cara, é um susto quando você tem, assim, não é que eu seja músico, eu sou a música, cara, eu canto todo dia, toda hora, eu tô cantando toda hora, eu sou um, eu sou um, um monstro de, de, assim, nunca vi regra, não acho que tenha, sabe, já nem escrevo, mas saio compondo, saio, sabe, sou uma pessoa nesse, nesse, sabe, nesse nível, assim, e com toda certeza, se você for ver meu, 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 meu perfil do New York Times, só tem três brasileiros que conseguiram aquilo. Quem são os três? Guimarães Rosas, os velhinhos de Minas, foi o Léo de Rote que falou pra mim, e o meu, assim, é um perfil, assim, num lugar, coisa, mas teve esse inusual, essa coisa que não se usa, essa coisa que, mas eu sinto, assim, sinto que eu, de cara, vai lá e canta, vai lá e coisa, teve um amigo meu que chegou e fez, olha, eu tô, eu quero fazer um hit, pô, tô ouvindo Bala Desejo, eu digo, pô, mas pra você ter um hit, você tem que compor, cara, componha, eu saio cantando toda hora, cara. teu processo é como é, tipo, mas você grava no celular, por exemplo? No meu GarageBand, eu tenho algumas coisas, mas a maioria, eu tô chegando e tô, e tô chegando no lugar, feito caldo de cana, sai cantando, sai dando um jeito, sai... Mas grava tudo, pra depois não esquecer, ou não? Algumas, as que ficam, ficam, sabe? Você tem essa teoria do que você esquece, é o que não era tão importante assim? Eu tenho a teoria que a gente tem uma fonte d'água, assim, eu tenho que cuidar da fonte, eu tenho que estar sempre, e compor, é sempre sair alguma coisa, lógico, sempre sair água ali, você limpa ali do lado. E como que você cuida da fonte? Pensando, assim, não parando, incensando, assim, vivendo, vivendo cada, sabe, buscando a melodia, a coisa mais estranha de dizer, a coisa mais, sabe, é um esforço, não é mais esforço, mas é uma coisa, assim, tá dentro de mim, tá dentro da coisa, o ritmo eu já tenho, assim, eu já toco sem ver nós, não sei se tá afinado, pra mim, acho que a música do mundo, agora, o Deus digital, há 15, 15 ou mais, isso eu falo do Deus digital, que agora o Deus é digital, cara, porque se você pegar a última religião, na face da terra, é, o digital, é essa, que eu falo com um árabe, o árabe fala com o judeu, o judeu, sabe, é a nossa, é o nosso, a internet, é a nossa, sabe, o Deus é digital, agora, o Deus é digital, eu sempre falo do, sabe, digital god, assim, que a gente, eu vivo, e nesse momento, assim, assim, eu tô dando, eu tô dando, eu vou morrer, cantando, pintando, escrevendo, buscando, sabe, é uma loucura, mas eu não posso, me regrar, eu não posso, me culpar, eu não posso, sabe, eu odeio quando, eu tenho que fazer isso, assim, hoje aqui, eu vim pensando aqui, eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer, aí chegou uma hora que eu digo, não, vai falar qualquer coisa, vai, vai rolar, vai, vai poder. 11 e 11 é o que pra ti? 11 e 11 é o binário, eram os números que eu sempre via, um, um, que tem uma galera do 11 e 11, é, mas eu não fui na teoria assim, eu fui na coisa que eram portais, são portais, e eu resolvi fazer um disso, Demun 11 e 11, mas é uma coisa mais binária, você sabe, essa coisa do, era um nome que eu queria, a lua 1111, era uma criação, em cima desse, desse coisa, mas nunca quis ver aquela, então me mandava, olha, essa professora de Rafa, quando você viu o texto, eu dizia, meu Deus, cara, faz logo a lua, diz que o mundo tá assim, tenta, acredito em, sabe, eu sou uma pessoa hoje, eu não sei nem qual é a teoria do 11 e 11, eu sei que todo mundo, são os portais, mas, agora, se você for ver, a bula, cara, total, vai ter, vai ter contraindicação, vai ter a porra toda, você não pode tá, sabe, mas assim, mas eu, é que tem uma galera que vai, viu, foi 11 e 11, não, mas eu acredito nesse sentido, do ser humano, assim, que a gente, a gente já foi, sabe, dos deuses astronautas, sabe, disco voador, os caras já estão aí, a gente já é fruto disso daí, essa mágica, você acha que existe disco voador? Porra! Tu já viu algum? Eu já vi, mas assim, mas se eu lhe falar, que eu já vi algumas manifestações no céu, e vi um aqui em São Paulo, mas se você for falar da, se você for ver toda a história, científico, os caras hoje você pega, sabe, são físicos, são primeiro-ministros que falam dessa coisa, eu acho que, que é bem fundamental que existe uma força que ensinou a gente aqui, que tá, que tá se apoderando, que eles vão lá pras usinas de, atômicas nos Estados Unidos, eles evitam, tem que evitar a guerra, que a Rússia já encontrou, que já caiu, aquela, aquela, tudo isso, assim, que existe outros seres, existe, eu acho que a gente é, a gente vem fruto disso daí, a gente é uma evolução, a gente vai, a gente vai ter mais, encontros com isso, assim, mas eu, eu, eu queira crer que o mundo não seja só, essa evolução, e acabou aqui, eu acho que não, acho que, as, as tecnologias deles já foram, a gente já, ao vintovo, então, sabe, eu gosto muito desse, dessa, dessa, dessa destemperança que o mundo tá dando, dessa, é tanta informação que você começa a, a criar a própria, sabe, é feito candomblé, eu amo candomblé, e não é só, o santo, qual é o seu santo, você cria seu santo, você cria sua coisa, você cria seus, seus salmos, eu acho que, é interpretação das coisas, eu acho que, eu tô dando a interpretação da vida, que eu acho que eu, que eu gosto disso daí, como ler uma bíblia, pô, você, 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 interpretar a bíblia como antigamente, você tá fudido, eu gosto, então, das religiões, eu gosto da que dança, eu gosto da, do candomblé, eu gosto, sabe, até o catolicismo, que eu participei dessa coisa de colégio, de coisa, eu acho muito bonito, a liturgia, a coisa, só não gosto de, de religiões que proíbem, religiões que não comemoram, que coisa, mas eu gosto de viver, sabe, todo mundo hoje tá, e essa ansiedade cruel que a gente vive, que, que tá, atormentando, então, eu acho que a gente vive, a gente falou disso lá embaixo, né, ontem eu ficaram no hospital, a gente vive um momento, cara, os exames estavam todos perfeitos, o médico falou, eu acho que só pode ser ansiedade, e a ansiedade e o pânico, são capazes de criar qualquer coisa dentro da nossa cabeça, né, exatamente, e o corpo, e a gente, e eu tô lutando nessa, eu tive o pânico agora, um pânico assim, de chegar nos momentos, eu fico bem quando eu tô no palco, eu tô com minha banda, a minha mulher ali na coisa, mas fazer uma coisa social assim, é muito difícil, pra ti, mas sempre foi ou é algo? Não, tá, agora, pós pandemia, é uma coisa assim de, Ah, porque você falou que no colégio, você era um ser social, e essa ansiedade, e essa ansiedade política brasileira que a gente entrou, que é terrível, o autoritarismo, sabe, Como que você tá sentindo tudo isso? Eu, eu briguei muito, bati muito, eu era de frente assim, hoje eu tô feliz, porque a gente conseguiu colocar uma pessoa, democrática, que não gosta de arma, que não gosta de, mas ela tava terrível, eu, eu vivi experiências nesses, nesses seis anos, desde nenhuma, aqui, extremamente duras, assim, que eu tive que guardar calada, ameaça, tudo isso, mas eu tô feliz, ganhamos, Você sentiu fechando portas, assim, de trabalho, de show? eu senti que eu tava menos utilizável, menos, menos entretenimento, assim, menos entrevistas, menos aspas, as críticas dos meus discos eram só críticas, não teve, eu sempre fui um cara de aspa, de dizer porquê, e, e assim, mas, tudo bem, eu acho que já foi pior, há uns anos atrás, a coisa, tanta gente passou por isso, exílio, tortura, coisa, mas, isso também me deixou muito ansioso, assim, essa, eu tenho uma filha, como é que eu queria ver minha filha, mais quatro anos de Bolsonaro, até 19, eu digo, meu Deus, se a gente entrar nesse, eu não queria dar isso pra ela, então eu lutei muito por ela, pela liberdade dela, de mulher, de, sabe, e isso daí me deixou muito panicado, no sentido mais, assim, a, a, o autoritarismo, porque eu entrei na, quando eu pensei em política, a gente tava entrando, saindo da, ditadura, indo pra abertura, Figueiredo, direta já, né, mas, entrar no autoritarismo, como a gente entrou agora, com esse país, dividido, assim, entre, democráticos e, e, negacionistas, foi uma coisa de, meu Deus, é insuportável você, você ver um discurso desse, tão, tão desassociado do bom senso, isso daqui me deixou bem, bem coisa, mais, mas é isso, vida. E como que foi entrar na pandemia? A pandemia, no caso, pra mim, foi bom que eu pintei, eu pude pintar, eu pude, no caso, bom no sentido, assim, tirando as coisas mais duras, a coisa mais dura era ver, o outro indo embora, ver a irresponsabilidade, isso era um pânico, né, assim, mas no sentido de, 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 de pensamento, de, sabe, lidei bem, respeitar, isso aí, que foi o mais bacana da pandemia, era você aceitar ela, você compreender, você ajudar, não colaborar com, com a disseminação, você, sabe, afirmar, que você não é negacionista, acreditar na ciência, acreditar, sabe, que o Brasil foi um, foi terrível, mas ainda bem que a gente tem pessoas que seguraram, a gente não tinha ministro da saúde, cara, quem segurou a onda foi a enfermeira, foi o cara lá que, que é típico do Brasil, assim, essa solidariedade, que eu sabia que teria que ter. Aliás, os enfermeiros ontem, eu cheguei no hospital, assim, numa situação calma, não tem mais pandemia, mas são pessoas maravilhosas, maravilhosas, porque elas te recebem, cara, um amor. E você nem sabe a vida que esse cara tá tendo, você não sabe a dificuldade dele, pegar a porra de um ônibus pra chegar na, no lugar dele, e ainda passar por, por perigo, por, mas é isso, mas estamos aí. E a leveza deles, ontem, graças a Deus não era nada sério, mas, quando você entra numa emergência do hospital, tem muitas pessoas passando coisas, terríveis ao teu lado, todo mundo do lado do outro, e eles vêm com um sorriso, sabe? Eles vêm com calma, com cuidado, na maneira de manusear aquelas agulhas, e como que botam... É educado, como que faz, é maravilhoso olhar, é uma profissão realmente linda. E o brasileiro tem isso, a gente não pode perder isso, que a gente é feito, quem salvou essas, quem salvou muita gente nesse país, foi essa galera, do fronte ali da coisa, sabe? Essas pessoas se arriscaram, quantos morreram, né? Então, o lado bom da pandemia, que eu, que eu pude ver, foi que eu pude pintar, me segurei muito, vários aluguéis, assim, meus quadros, até hoje eu faço isso, só que agora eu tô mais na música, eu tive coisas, mas eu tô pintando sempre, assim, foi a reflexão. A coisa da pintura. Desde muito tempo, só que eu tinha, eu não mostrava, porque era um, assim, era pessoal, mas eu sempre, em momentos de, de, de agonia, assim, agonia personal, agonia, de ansiedade, no trabalho, na coisa, eu comprava um caderno bom, algumas tintas e pintava, depois eu, me desfazia e... Mas você jogava fora? É, já joguei muito, mas também não, acho que agora eu pude, entender melhor o... É porque você, a tua relação com o mundo, quando você falou da pintura, faz sentido, você meio compõe como quem pinta, né? É meio... Tintas, assim. Você não tem muito a necessidade de fazer uma poesia toda completa, retonda. Não, não existe, não. Você nunca teve isso, né? Não, mas eu sei uma palavra atrás da outra, que uma palavra me puxa a outra. Quando embala, uma palavra já, já vem pra outra entrar. Quando embala, quando vem a, quando vem a parada, bicho. Ele vem, normalmente vem pronto? Ou é uma... Eu preciso estar pensando em alguma, passando por algumas coisas, que às vezes nem... Aparece ali, que depois eu digo, meu Deus, sabe como sonho que você sonha? Um dia desse eu sonhei com um jipe e avião, porque eu tava vendo a segunda guerra em cores, e tinha um jipe, 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 e os aviões, e aí eu segui, aí eu sonhei, então vem meio como sonho, você não sabe bem porquê, mas tá, tá, alguma coisa aquilo vai dizer, alguma coisa vai, 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 aquilo não tá ali à toa, não tá, sabe, inspiração é uma coisa muito soberba, assim, no sentido, assim, e é servidão, não é, não é comércio, assim, se inspirar, você tem uma, sabe, você evoluir, fazer uma letra, se você pegar uma letra, porra, tem uma letra, aquela Mel, o Ali Salomão, meu vizinho aqui da Corsegô, aí eu digo, porra, o Ali, a gente vendo, eu, porra, Mel, cara, eu acho essa música foda, abelha, abelha rainha, e ele comigo do lado, e eu com a camisa Islam, e eu não falo inglês, aí ele fez, Caetano me mandou a música, e eu aqui, uma semana não vi a letra, duas semanas não vi a letra, um domingo eu acordei, fiz, imagina, ó, abelha rainha, foi uma música de outro mundo, né, aliás, se o Caetano me mandou a música, eu acho que ia infartar, aí ele disse que tomou um banho de banheira, tomou a roupa, aí eu disse, foi ali, tu fosse lorde, aí ele entendeu, aí ele, no meu peito, e você que não sabe o que é Islam? Mas assim, uma composição daquela, tinha que acordar e tomar um banho de banheira, tinha que saber por quê, prova do favo, ter uma linha de letra. Imagina a responsabilidade de chegar uma melodia do Caetano pra você botar letra, né? Não deve ser uma tarefa fácil. Mas pro Ali, o Ali era um, o Ali era um, encapetado, assim, uma pessoa... Acho que era ele que falava que o Cazuza, era o beijo, era o beijo da boca no luxo, na boca do lixo, e o beijo da boca do lixo, na boca do luxo. Cazuza, Cazuza foi um dos caras que mais me abriram a mente na vida, eu queria ser Cazuza, eu também. Aí eu comecei, porra, aí qualquer coisa eu dava bicota nos meus amigos, porque Cazuza dava, nunca, sabe, não era uma coisa assim, ele me abriu a mente, ele me abriu de um jeito assim, maravilhoso assim, sabe, o meu lado macho, ele precisava de um Cazuza pra dizer assim, ser macho é isso, rapá, ser macho é mais do que isso, é não ter medo, é você, Cazuza, a música brasileira toda, é uma música fantástica. É, o Cazuza, o Cazuza mexeu muito comigo, impressionante, em tudo que tem de bom e de ruim, claro, mas eu acho que no final, tudo é boa assim. A cocaína, que eu tava ali naquela obra, do início ao fim, impressionante as letras, você vê cocaína em várias, assim, você olha e fala, cara, o cara tá a cocaína ali, expirmeando o barão no início, né, desde o dia nascer feliz, até aquela, e o papel, e o papel, e o papel pra acabar, né. Essas coisas de droga, elas são muito, eu falei até pra, quem foi que eu falei? Eu falei pra Haddad, um dia o nosso ministro, gosto, conheço assim, eu digo, pô Haddad, qualquer coisa me chama pra falar de droga, me chama pra discutir, isso daí, que eu já tô na idade, que eu posso ajudar. Como que você pode ajudar hoje? Ah, experiência, saber do, do que é, do que faz, do que gosta, do que pode, o que não pode, sabe, não é que o pode, o que não pode, mas é uma coisa que eu queria contribuir, porque, assim, ela vai tá nas pessoas, ela é, ela tá sendo, criminada, criminada, não, tem que discriminar, tem que, tem que saber, sabe, e, eu queria muito, eu falei um dia, sabe o crack, que é a pior coisa, sabe, o crack é uma coisa absurda, que tem muita criança, hoje em dia, que tem, essas daí, a gente devia chegar e dizer assim, ó, porque criança, adolescente, só quer ter uma droga, uma droga, uma droga, uma maconha, se a gente tivesse, me dá esse crack aqui, eles iam aceitar, e aqueles que se perderam, eu falei um dia, a Marília Gabriela, eu disse, sabe o que eu faria, tinha a Olimpíada aqui, eu pegava esses caras, que parece que não tem mais como, levantar, porque já estão, eu botava uma camisa branca, um banho, mandava ele atravessar o estádio, e levar um aplauso, eu acho que, não sei se isso seria, mas pra mim, seria um grande, essas pessoas iam se sentir mais queridas, iam se sentir mais, respeitadas, e talvez pelo respeito, pelo acolhimento, elas poderiam, a gente não consegue fazer, a gente não consegue pegar, dizer, porra, bota esse povo aí, dá um banho, bota uma camisa, às vezes, às vezes as pessoas, nos mais duros momentos, elas precisam só de um aplauso, aplauso, de um acolhimento, de uma coisa, a gente poderia, sabe, é feito hospital, devia ter uma cadeira em medicina, só pra acolher, cara, só pra quem chega ali, naquele hospital, agora você chega já, fodido, uma fila, fica lá, abandonada, não tem atendimento, então, são coisas que, que poderiam, talvez, melhorar a situação, dessas pessoas, porque o craque, chega num momento, que a pessoa já, já se fudeu, já tá ali, a cracolância, vai ali em São Paulo, é muito triste, mas teve a Copa, teve a Olimpíada, eu digo, porra, bota esse povo lá, e dá um aplauso, nessa pessoa, ninguém tá se importando, com aquilo, milagres, são momentos, de muita emoção, talvez, eu acho que as pessoas, precisam, levar esse aplauso, levar esse, ser visto, ser enxerguido, sabe, pra família, pra coisa, feito prisão, prisão, sabe, quantas milhões de pessoas, hoje, estão entrando, na prisão, em vários, códigos, por bobeira, por, sabe, porra, com juros desses, cara, acaba, perde a mulher, perde a grana, não tem como sair, se afoga, vai preso, eu fazia estrada de ferro, botava esse povo pra trabalhar, fazia um censo, eu, eu tenho essa mania, de querer ver o mundo, mas, e eu acredito que, eu poderia ajudar, nesse sentido da coisa, de, discutir isso daí, discutir esse, ferimento, porque eu sou forte, eu acho que eu segurei muito, uma onda, mas eu sei que é muito difícil, às vezes eu já tive momentos, que eu digo, meu Deus, vai, 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 vai passar, porque eu sou forte, mas tem gente que não consegue chegar a isso. Na tua relação com as drogas, foi de superação? Cara, superação não, mas eu acho que foi de, assim, barômetro pessoal, barômetro pessoal, é uma coisa que tem na literatura, que é o seguinte, chegou uma hora, que eu usava droga, pra ver a dor do outro, pra estar ali no meio, pra estar pulando, isso não é nada, vai, chega uma hora que eu disse, cara, eu tô aqui só pra ver as pessoas, pra estar solidário, era isso, mas eu sempre tive uma coisa assim, diz que Jesus Kahn tinha, Baudelaire tinha, o Fernando Pessoa tinha, que era o barômetro pessoal, é você pegar Jesus Kahn, comandava a Mongólia, com ópio, na piscina, coisa, é barômetro pessoal, é você colocar a droga, pra criar, pra, sabe, isso daí tem um motivo, eu acho que eu sou, quando, eu coloco, assim, quando eu fumo, eu vou, poesia, eu quero, eu quero, usa a pré-criação, eu quero transpor, é o barômetro, você coloca ela num lugar, que não é aquele baixo, porque quando você sai no baixo, é muito difícil, então, mas eu já tive momentos, bem difíceis, hoje não, depois de ser pai, eu descobri, que, um lado meu, muito bonito, assim, que era, você tem uma filha, cara, você não vai morrer, você não vai deixar a sua filha, hoje ela é com 19, eu ainda não deixo, mas com 3, eu dizia, o que, ó, você vai dar essa dor pra ela, levanta, molha a cabeça, dá um tempo, a chegada dela, então, foi, uma mudança, o filho é uma coisa maravilhosa, nesse sentido, assim, e Betina me deu isso, assim, com muita clareza, assim, eu tinha medo de pagar conta, eu tinha medo de, sabe, de aluguel, mesmo que eu tivesse, eu não conseguia conversar sobre aquilo, eu não conseguia, aí depois que veio ela, assim, foi, esse foi o grande, assim, o grande, assim, o grande, o grande milagre, assim, que eu pude dizer, porra, olha a tua filha, cara, você vai morrer, vai deixar essa menina aí, sofrendo, sem um pai, cara, não, então, é isso, é a, é esses milagres que fazem, é tudo dentro da emoção, e como que a gente ajusta o barômetro pessoal, quando, as drogas estão, ali, no lugar delas, na minha coisa, assim, porque não é fácil, pra muita gente, quando, quando para o álcool, como, não, mas, assim, você não precisa, também, ter esse medo, assim, dizer, você vai ter que ir diminuindo, com tua, tua firmeza, e a idade faz isso, cara, você não, não dá pra virar mais uma noite, eu tenho 55 anos, cara, parou, não dá pra ficar conversando, em mesa, de barra, merda, de nada, de nada, você, você é adulto, madurece, chega uma idade, ou você se fode, 55 anos, cara, ou veja, tu passou os 27, passei os 27, mas assim, mas é isso, cara, eu tenho uma relação com cocaína, que já é muito antiga, né, ficou lá na minha adolescência, nisso da vida adulta, que é de uma, assim, até hoje ver o pôr do sol, hoje, por exemplo, a gente chegou de São Paulo, de ônibus, né, do Churro da Dora, putz, aí abria, negócio, mês de manhã, eu sempre penso, putz, eu gostaria de nunca ter usado cocaína quando eu era mais novo, pra ela nunca ter afetado a minha relação com o nascer do sol, porque a cocaína, entendi, você vira, banaliza, aquilo, não, fica horrível, banaliza, eu acho que a pior coisa da cocaína é quando aclareia, né, e o mundo tá acordando, e você tá, mas não quer dizer que a gente não possa compreender as pessoas por estarem usando, por terem coisa. Não, eu passei por isso muitos anos, né, acho que é uma luta, eu acho que amadurecer é fantástico, amadurecer, conviver com um país mais justo, conviver com um país mais, mais, sabe, produtivo nesse sentido, com educação, isso daí, isso daí é o que deixa as pessoas, porque a falta de, o desleixo social é o pior de tudo, assim, acho que as pessoas pra se levantar de um desleixo e a droga leva, parece que você quer tapar aquele buraco social com a droga, porque ela vai te dar uma euforia, é o pior, que quando cai na real que tu tá naquela vida de merda, então, é uma coisa muito social e não deve, assim, deve tratar como doença, como coisa, isso é o importante, assim, e compreender os outros, né, cara, e compreender. Não, quer ver uma coisa que eu tive, talvez a briga mais séria, com o meu pai, minha mulher que tá ali, tava na frente, foi um negócio horroroso, porque a minha discussão era, cara, como que você pega um jogador de futebol que é pego no doping e você expulsa ele da única coisa que pode salvá-lo, né, olha o que fizeram com o Maradona e com, pô, se você é um jogador de 19, 20 anos e você é pego no doping, cara, você tem que pegar aquele jogador ali, tudo que você não pode fazer é tirar ele do esporte, claro, porque ele só vai ter uma chance de vitória se ele continuar ali. E a maioria... Você tem que tratar ele e, porra, cuidar dele, né, emocionalmente, óbvio, ele não vai poder usar, porque senão não vai passar... Senão ele vai pra Deus, então ele vai pro coisa. Mas aí você tira ele do esporte, cara? Você extingue, é a única chance que ele tem de... Aí meu pai ficou... Porque, cara, não tem jeito, esse é um conceito... Foi uma briga? Foi uma briga assim, não foi, meu amor? Pô, eu fico revoltado com o que fizeram com o Maradona. Porque como você tira o cara da única coisa que ele sabe fazer... A gente teve aquele jogador do Botafogo também, que foi... Sensibilidade, isso aí qual é o... Putz, que realmente ele foi indo num caminho super, né, mais e mais, e aí bateu de carro, matou aí, atropela, porque a vida vai virando um caos, né? Tudo. O Jardel... Mas eu acho que tem que dar a chance, o cara pega ele, cara, e cura. Eu acho que a educação em bom senso é fundamental pra qualquer momento da coisa. E a gente vive num país muito difícil socialmente e a gente precisa... Por isso que eu tô muito feliz com todos esses programas que tão voltando, sabe? Programas sociais, valorização do... Sabe? Porque conviver em país onde pessoas passam fome é terrível. Eu não consigo mais aceitar o não... o você não enxergar o outro. Eu não consigo, sabe? Essa coisa do dinheiro, essa coisa do... Isso é o que eu tenho mais medo na vida, assim. É como as pessoas estão se fechando nas suas bolhas de dinheiro e deixando as coisas... As pessoas morrerem e dizem... Ah, o que... Sabe? Então... Por isso que eu sou muito socialmente, eu sou muito esquerda nesse sentido, assim. Porque se a gente não olhar, se a gente aumentar a pobreza mais, a gente não vai. E a riqueza também só aumenta pra poucos e a pobreza pra muita gente e é muito difícil. E a gente tem que pensar e enxergar o outro. Isso é o mais importante. É que a tua música, você usa ela como instrumento também pra isso, né? Tempo todo. Tempo todo. Tempo todo. Tempo todo. E principalmente, assim, hoje eu acho que é o seguinte, a resistência é fundamental na arte. Você vê o que aconteceu, pessoas... Olha a música brasileira como é generosa. Você pega Caetano lutando, Alceu lutando, Milton lutando, pessoas que já passaram lá detrás e tava aí e vieram pra luta. É muito bonito. A música brasileira tem uma diferença da música americana que eu acho que são muito pau a pau as duas, assim, lógico. Uma tem toda coisa. É que os nossos ídolos ainda a gente pode alcançá-los, tocar, falar. Chico tá por aí que você encontra, Caetano tá aí, sabe, Gil tá aí. É uma loucura. Nos Estados Unidos você não tem esse encontro, essas coisas. Você pode chegar, eu me lembro aqui no Lebron, o passagem Jorge Malte tá ali, Jorge, ele, ó, você entra, Jorge Malte, cara, como é que pode? Macalé, esses caras que... Ah, quem não é do Rio, né, mas você pegar e andar oito da manhã na praia aqui, você esbarra com o Guindo, o Zé Ramalho, é o seu, todos eles estão aí na praia, oito da manhã é o horário da galera. Uma geração maravilhosa. E às vezes eles estão brigados, atravessa a rua, é muito engraçado. Ai, caralho. Aí tava o seu parado no quiosque ali, ele é engraçado, ele, o Fagner, o Zé Ramalho, o Guindo, ele sabe os nomes de todos os porteiros, dos caras de todos os quiosques. A gente tem uma geração, a gente tem uma música maravilhosa, uma música muito, muito dadivosa, pensante, sabe, cheia de mestres, cheia de, sabe, cheia de sentimentos, sentimentos de um, que você entende de um lado, do outro, porra, tem o norte, nossa, sou muito feliz. E esse, Reginaldo, é pra eu correr esse país, que eu vou fazer, mostrar esse show maravilhoso que eu quero. E vai correr, cara. Amanda, vamos nessa. Não, os festivais tem que conhecer, e, né, hoje a gente tem muitos festivais, eu tava vendo o número de festivais de independência quase 2 mil. Mas em todo nenhum, cara, foda. Quase, alguns só. Muito louco. Tem alguma coisa. Não, eu acho que você, é engraçado que os festivais... Eu vou pro Pai de Santa, agora, sabia? Vou. Cara, mas os festivais são, basicamente, progressistas de esquerda, com curadores de esquerda, você tem super a ver com todos eles, eu não sei, se você não tá... E assim, mas não pode, assim, eu não posso pedir, né, pedir não dá, né, assim, por favor, me coloca aí, me dá uma... Não, mas o empresário que passaram por ti deveriam ter feito esse trabalho que aí atrás os curadores e falaram, olha, o Otto tem isso aqui, todo mundo pode ser a tua obra, né? eu tava, assim, eu tava, chega um dia que eu comecei a ficar triste com o meu, com a minha profissão nesse sentido, assim, eu digo, pô, tô machucando demais, mas tudo bem, vai passar. A tua relação, assim, com o mercado sempre foi difícil pra ti? Acho que sim. com o público não, que é o mais importante, mas, assim, com essa coisa do... Por que não? Por que não eu? Assim, por que eu não tô ali? Porque eu... Ficou, fica uma... Mas vai ver, Portão Zé, todo mundo passou. É isso. Eu acho que a obra tá aí, eu não posso me encuvar diante do meu trabalho, pelo contrário, eu tenho que ser muito... Acreditar muito nisso, eu acredito demais no minha... É porque às vezes, Otto, você tá disputando espaço com pessoas que a arte não tá em primeiro lugar. Então, pessoas que vão fazer todas as concessões para estar nos lugares. É um modo, é um modo, é um modo de... É um modo, exatamente, que é o seu, e eu acho que ele tem os seus percalços, né? Claro, claro, porque na hora que você disputa espaço com seres que estão abrindo mais mão de coisas por coisas, é normal que essas pessoas vão ter mais encaixe, né? Claro. Mas eu acho que você tá construindo legado, é outro approach, é outro tudo, né? Eu vou continuar, eu... Na vida é assim. Diz que tem um... Tem uma coisa de Bukovski, ela disse, dois transeuntes, num ônibus. Aí um olha pro outro e fala, porra, você conhece o John Wayne? Aí o outro, porra, o cowboy? O ator? Claro, porra, John Wayne, cara. Aí o outro fez, porra, ele venceu. Aí o outro fez, eu achava que ele era mais. Entendeu? Talvez não é vencer, cara. E eu já me sinto uma pessoa muito, muito, muito satisfeita com o que essa minha cabeça dá, com o que o meu sentimento dá, com o que eu tenho pelos outros, com a, sabe, a atitude de ser humano que eu tenho, isso daí já me satisfaz muito. Não deixa a peteca cair, corra atrás, vou, sabe? Posso hoje comer em qualquer restaurante dessa cidade, só que tem uns que eu só vou uma vez, se for o caso, mas nem vou. Mas assim, isso é o mais importante pra mim, não é? Então não é vencer, cara, não é vencer. O que é vencer pra ti? O que é sucesso pra ti? Sucesso pra mim, cara, é acordar e saber que tem pessoas que escutam tua música, amam tua música, eu tenho um público muito bonito, assim, muito, pessoas muito, eu tenho 180 mil pessoas no Instagram, se você for ver. Deve ter muito mais do que isso. Não, mas mesmo, não, não, eu só tô dizendo assim, mas com essas pessoas aí, eu tenho um tete a tete com eles, assim, é uma coisa, quando eu penso em alguém que tem 30 milhões, essas pessoas não tá, assim, a qualidade hoje não é na, as pessoas estão vendo o macro, a multiplicação de views, e talvez não seja isso, eu, você tá compreendendo, não é esse lado, esse lado aí não tá com uma qualidade, um controle de qualidade, ou qualquer coisa. É qualitativo, né, quantitativo. Então, eu acho que só isso daí já é uma coisa, assim, que o Deus digital, ele já define, já tá, porque o que é 30 milhões, o que é que essa pessoa é, não é mais nada, não existe nem de um lado, nem de outro, não existe essa comunicação, não existe, existe um lugar que é dirigido por outras pessoas, nesse sentido de redes sociais, ou seja, não tá, sabe, e eu acho que os meus 180, que eu nem uso tantos, 3 mil, que eu faço propostagem, eu já acho maravilhoso, eu já converso, e talvez seja isso, assim, não é que eu tô reclamando, é que eu tô dizendo assim, puta que pariu, mas se todo mundo pensar assim, eu vou estar me prejudicando, porque se for olhar pro, você tá entendendo, se for olhar pros meus seguidores, eu tô fudido e... Porra, cara, mas 180 pessoas? Já é demais, é uma coisa maracanã, eu sempre falo isso, mas eu tô dizendo assim, eu só tô dizendo que essa qualidade, essa busca do viu, essa busca dessa interação, pra mim, não tá dizendo nada mais assim, eu não sei como essas pessoas estão vivendo o... o dinheiro demais, sabe, esse lugar eu não me sinto, eu não me compreendo ainda assim, eu não sou mais assim, essa pessoa, e eu lamento, lamento assim, lamento só assim, putz, cara, você poderia ser mais do que isso, vencer, eu acho que é isso, assim, é você ter a ideia que a qualidade não é... E hoje tá valendo isso, né, hoje tá valendo quantas pessoas vão, quantas pessoas... 30 milhões, cara, ninguém tá falando, sabe, é quase uma TV aberta, assim, jogando pra uma pessoa só, então não é claro, isso não quer dizer... Então, se for essa busca de dinheiro, se for essa, o vencer, não é o meu ainda, eu não sei quando eu vou vencer, mas não é o meu, não é, não é isso daí, eu sinto demais. Não é engraçado que eu virei pra mano, falei, cara, o outro rejuvenesceu, porque ela me mostrou um teaser lá das coisas, eu falei, caralho, parece que tá 20 anos mais novo, aconteceu alguma coisa na tua vida, pra você tá assim? Cara, olha, eu vou dizer uma seguinte, uma vez, eu tinha uma sanfona em mim, cheguei a 99, eu disse, cara, e eu sou grande assim, e eu sempre vou ser grande assim, eu não vou ser uma pessoa magra, e eu fui pra um pai de santo, bate-folha, e ele olhou pra mim assim, ele jogou, científico, bate-folha, que tula, foda, cientista, pai de santo, cientista, jogou 12 vezes os búzios, depois ele assinou, ele disse, porra, tua mudança vai ser foda, você vai mudar as células, aí eu digo, ah, porque eu joguei aqui 12 vezes, e os búzios caíram 12 vezes, daquele mesmo jeito, como é que pode isso daí? Aí, ele não me falou mais nada, só disse que ia mudar as células, aí eu digo, caralho, o que será? Era a minha mudança, e nunca mais eu voltei o 99, eu fiquei no, hoje eu fico no, 87, 86, 85, nunca no 99, por que eu acho? Porque a mudança era minha, e quando você muda, você muda até as suas células, assim, então, eu acho que eu tô mudando tanto tempo, que as minhas células vão mudar, sempre, vão ter sempre essa, essa coisa, e olha que eu tô com diabetes, olha que eu faço pouco exercício, olha que eu, mas eu acho que eu tô, sempre mudando, eu sempre, isso já faz tempo, que eu nunca mais voltei, mas assim, eu tô sempre em mudança, hoje eu tô sempre tentando buscar, sabe, essa mudança, e por isso talvez seja isso, essa rejuvenção, é mudar, eu mudo, 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 eu erro, eu levanto, assim, eu vou viver numa mudança, o mundo é mutante, a gente é mutante, a gente tem que ter, e principalmente hoje em dia, a gente tem que mudar sempre, cara, eu tenho uma música que fala, não vá, não vá, não vá, permanecer, não vá, não vá, permanecer em lude, às vezes você, eu nunca deixei eu permanecer, assim, porque quando você acha que é aquilo, que vai ser aquilo, você tá se iludindo, porque quem permanece, sabe, em lude, permanecer em lude, e eu tô sempre, inconformado, assim, pela, por isso que todo dia pra mim é um dia novo, todo dia eu digo, cara, que é isso, você sempre foi assim, cara, desde novo, é uma loucura, né, velho, uma loucura, moleque, o que que passava na tua cabeça? Cara, moleque, eu queria falar, cantar, dançar, aliás, eu, antes de tudo, eu queria ser dançarino, bailarino, então, eu fui pro cantor, porque eu acho que eu podia dançar e coisar, mas assim, dançava bem? Sempre dancei bem, cara, sempre, desengonçado, mas dancei bem, mas assim, eu nunca, nunca vou me conformar, isso me dá uma dor, é uma dor se assim, mas é o meu jeito. Mas moleque, o que que você não se conformava? Olhando pro mundo naquela época? Eu não estudava, eu não estudava, eu não pensava, eu olhava as coisas diferentes, eu dizia, tem alguma coisa errada, eu não tô pensando assim, que é isso? Como é que eu vou lidar? Eu tive que me domar o tempo todo na minha vida, eu digo, bicho, vai se adequar, vai ser coisa, vai, vai, sabe, a vida me deu muito isso. Aí eu fui pra França, quando eu cheguei na França, eu digo, cara, eles dão bom dia toda hora, eles falam assim, eles estão educados, vai se educar, vai se educar, vai aprender, vai aprender, vai lidar com a educação, vai lidar. Sabe, naquela hora que o cara cai, está numa roda, o cara cai, cai, da cadeira, aí eu vi que um dia caiu numa super roda bonita, cai um cara, e eu vi que ninguém mangava, que ninguém brincava, e eu digo, é assim que eu tenho que ser. Eu não posso, porque a reação natural da gente é, sabe, sabe, passar uma mulher aqui, por isso que o futebol, eu saio pouco dessa coisa aqui, mas tem uns 20 anos assim, que eu digo, cara, você não vai olhar pra bunda dessa mulher, e eu me condicionei a isso, se eu não, você tá entendendo, você não vai ter, sabe, você não vai ser racista, porque você tá doido, sabe, e eu tenho isso muito claro dentro de mim, assim, você é um cara que tem suas decisões, você tem sua coerência, você tem que ser um cara coerente, pra ser livre, pra ser louco, você tem que respeitar muito, você tem que aprender muito, pra namorar, pra namorar e lidar com o sentimento dos outros, você vai ter que, você vai ter que ser um homem, um cavalheiro, um cara prestativo, você não vai chegar, fuder e vai embora, virar, não, você vai colocar a menina no táxi, eu tô falando há 30 anos atrás, você vai pedir pra ela ligar, você não vai ser, sabe, eu tô nessa luta, principalmente de homem, cara, de homem, sabe, a gente tem todo o livre-arbítrio, eu vim de um mundo machista, e eu tenho, pô, eu sou um cara apaixonado, apaixonante, eu gosto, assim, eu tive que dizer, cara, pra você amar uma pessoa, pra você ter essa vida que você quer, ser edutor, você vai ter que ser um homem, pra você, não deixar, não desrespeitar ninguém, coisa, eu vivo essa, sabe, eu não consigo, eu não consigo, sabe, eu não consigo, eu não sei mais o que é o racismo, eu sei que existe, que é forte, que é duro, mas em mim, assim, cara, abominou, abominou, você tem que ser, parou de olhar pra, parou, sabe, aquele papo de homem, assim, sabe, parou, você não pode ser conivente, no mundo de hoje, é assim, e cada vez mais, sabe, eu sou uma pessoa, por isso que eu falo do Reginaldo Ross, que ele é LGBTQIA+, porque pra viver, pra viver lá em Recife, pra viver no mundo que a gente quer, que você quer, tem que ser tudo, o meu mundo tem tudo, tem negro, branco, preto, gay, prostituta, sabe, e que é um só, que não é, sabe, você tem que ser, não é pejora, são pessoas, são seres humanos, e você precisa se adequar a isso, por isso que o mundo tá vindo, e eu tô dizendo, não, eu tô firme, eu não tenho dúvidas tantas, assim, eu não tenho, sabe, eu tenho que escrever coisas duras, fortes, mas que não sejam, sabe, eu tô me preparando pra esse mundo, assim, eu tô, sabe, minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos, há uns 20 anos, há 10, ela com 10, tinha um amiguinho dela, que no dia de Halloween, botou uma coisa de, de, de branca de neve, e eu, querendo ser o pai, ah, fulaninho gosta de, de menina, ela, papai, eu não sei do que ele gosta, ele só gosta de colocar, a, a fantasia de branca de neve, daí, você tá entendendo, eu vim, eu vim desse mundo, o grande, a grande questão pra mim hoje, é como, como que a gente vai viver nesse mundo, como é que eu posso viver nesse mundo, e realmente, não é, você respeitar, não, é no sentir, é você, sabe, até, sabe, é bom você pensar, mas, se o cara é trans, se o cara é, sabe o que for, a gente tem que se preparar, eu tô tentando me preparar pra isso, há muito tempo, eu já fui machista, eu já errei pra caralho, eu já fui tudo isso, mas assim, o meu prazer hoje, assim, como um homem, é, e na minha música, carregar isso, carregar uma coisa que não seja nem mais, sabe, eu não quero ser panfleteiro, eu não quero fazer, eu não sou um esquerda panfleteiro, eu não sou nem esquerda, eu nem sabia que eu era esquerda mais, eu já era uma pessoa social, que eu quero ver o mundo, mas eu nem sei quem é mais capitalista, sabe, tem tanta esquerda capitalista, e assim, eu acho que o grande desafio que eu tenho na minha vida hoje, é ser um cara que eu possa conviver com esse mundo, esse mundo sem fronteira, esse mundo sem cor, esse mundo, esse mundo que você possa, sabe, por isso que eu gosto do Reginaldo, pra viver em Recife, a gente aprende, você vai pra Recife, você vai querer beber, você vai pra um bar, tem tudo, tem tudo no meio da noite, tem tudo aqui no Rio, e você tem que se adaptar, e o mundo é esse, e as pessoas não são mais putas, não são mais, não tem que ser mais nada, tem que ser gente, ponto, e respeitar, sabe, e eu quero trazer essa música, sabe, sabe, o próximo disco eu tava vazio, ainda bem que eu fui por coisa, mas a única coisa que me veio, eu falei até pra, a única frase que eu queria, olha o que eu queria, eu queria dizer, e os filhos dos negros que se misturaram, eles acreditavam na maré, assim, porque uma hora a gente tem que dizer, ô gente, assim, eu não tenho mais lugar, eu tô buscando um lugar de fala, eu tô buscando um lugar de poesia, que siva, e que ela não é, sabe, ela não é panfletária, a minha poesia tem que vir do, de uma solidez sensorial da vida, que eu tenho que ter, sabe, que são atitudes que você toma, que você, sabe, é muito difícil isso, ver minha filha crescer, eu disse, porra, essa mulher, essa menina vai ter o Bolsonaro mais quatro anos, eu lutei, feito um louco, pra que ela não passasse por isso, porque seria um atraso, pra, pra todas as, as minorias, todas, tanto que cresce o machismo, cresce a, a ignorância, cresce a, o preconceito, cresce, eu digo, não vai dar, eu lutei por ela, eu digo, não, quero que minha filha, ou, principalmente, porque ela é muito braba, ela é muito independente, ela é muito, como que é tua filha, Betina, toca pra caralho, canta pra caralho, toca piano, canta muito, mas ainda tá naquela, vou ser advogada, papai, ela quer ser advogada, é, tal da tatuada, tem o tal de, da olane, da olane, ela diz, da olane, traficante, vou soltar, Betina, porra, para com isso, mas é só um ímpeto, uma maravilha, o que você venceu nela, assim, da personalidade, cara, essa força que ela tem, assim, ela não é, ela não dá nó em pingo d'água, ela manda, sabe, a real, ela, 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 ela faz gato e sapato, deu e da mãe dela, ela consegue, ela consegue, esses meninos de hoje em dia, imagina, eu tive quantos canais, a gente começou com tupi, nem Globo tinha, daqui a pouco, eu já nasci, já tinha Globo, SBT e Bandeirantes, eu tive tupi, alguma coisa, tupi, nem Globo tinha, mas hoje a minha filha tem 300 mil formas de assistir alguma coisa, de ver, aliás, o tio Google, assim, você pensa e faz, eu cheguei para ela, olha, minha filha, eu sempre tive uma dificuldade de falar meus problemas na sua idade, isso era 14 anos, de adolescente, olha, porque eu falava para o meu pai, ou ele não entendia a minha mãe, ou eles brigavam, eu digo, então quando você tiver alguma dúvida, vai no tio Google e saiba que eu estou aqui, vai lá ver alguma coisa, eu estou aqui, não há que, sabe, porque, sabe, a gente está com um futuro aí, sabe, insano, e se a gente for conservar as coisas que a gente tem, então eu prefiro, me despir dessa coisa, sabe, me despir da realidade que a gente traz, que a gente, sabe, eu quero, e não é revoltar-se, não é exemplo, não, é só conseguir viver, ter ideia do que o mundo vai vir, gente, ter ideia de como a gente pode, pode, pode evoluir dentro dessa coisa, que é numa velocidade atômica, sabe, tem uma coisa, sabe, isso é o mais, sabe, o mais difícil para mim, mas é o mais bacana, meu, o Canicule, eu acho ele, sabe porque eu fiz, eu acho que ele tem uma coisa ali, que eu busquei, que eu ainda vou chegar lá, mas é uma comunicação mais rápida para mim, para eu dar, por isso que eu não quero ficar só no banquinho, barquinho, eu não quero ficar nessa melodia só, não, eu quero ser um descaetaneado, muito caetano, mas descaetaneado, eu quero que é um giro, você está entendendo? Eu amo isso, mas eu não posso. você acha que você, na hora que você usou o GarageBand, é uma carta de liberdade, porque eu não toco, porque eu não sabe, ninguém vai fazer por mim, era uma coisa minha, mas eu estou buscando. Foi diferente para te fazer esse disco? Eu faço muito rápido uma música, muito assim, para mim assim, não foi difícil, ela foi uma coisa mais assim, como eu vou me adaptar, a melodias que eu faço na boca, que eu não fazia mais, que eu estou fazendo numa porra de um instrumento, que eu não sei que nota é, mas como é que eu vou cantar em cima dessa porra que eu estou inventando aqui? Era uma forma de desconstruir. O processo de criação, inclusive. É, porque eu acho que o ser humano tem que se desconstruir, a música tem que se desconstruir, a música que vai vir agora, os caras, os moleques não estão mais, eles estão com o aplicativo deles, aí as coisas deles, e vai vir disso, dessa, sabe? é incrível isso, eu quis ir para o lado das crianças, dos mais novos, eu digo, eu estou fazendo com a mesma inocência, não tanto a inocência quanto a deles, que é muito pior, porque você precisa mostrar alguma coisa sonora, coerente, mas eu não tinha nenhuma coerência, ainda bem que tem a Polo, teve uma vivência minha, mas eu acho que o ser humano tem que mudar, e ele já está mudando, o ser humano já está mudando, quando você vê uma pessoa, sabe, você diz, meu Deus, como é que essa pessoa está aqui, o que é essa pessoa, é isso, o ser humano é isso, a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que, sabe, a gente ainda vive num país que se mata milhões de bois, milhões, eu estou tentando comer menos carne, quanto menos, eu digo, não, para que isso mais, para que a gente está indo, sabe, hoje não tem mais profeta, hoje tem computadores satélites, que dizem, vai dar merda ali, a gente sabe que vai dar merda, e a gente ainda fica os caras ali defendendo a merda, e um bando de outros votando naquele cara que está descobrindo a merda, pior, o gente, ainda bem que a gente teve metade e um pouquinho mais de democracia, que são as pessoas mais sensatas, que dizem, não, cara, a gente não pode derrubar a árvore, não pode mais, não pode destruir uma tribo de índio, porque, de indígenas, olha isso, está vendo, de indígena, porque a gente sabe que para aquele ambiente ali, o índio é fundamental, o indígena, os povos originários, os povos originários, porque eles precisam, daquela mata, e a mata precisa deles, para eles, para ela ter harmonia, sabe, e a gente está indo para um mundo, sabe, às vezes eu fico sem, por isso não me chamam, talvez, porque meu recado talvez seja o mais duro, vigoroso, sensato, que tem milhões de pessoas que dão aí, tem milhões de pessoas que falam até mais, com mais ênfase, mas eu, como poeta, eu tenho que ser meio lunático, eu tenho que falar uma coisa, putz, mas é essa, minha, minha, minha contribuição vai ser essa, assim, ser sempre uma pessoa que acha que o mundo, está mudando, e quem não achar que ele vai mudar, que ele já mudou, aliás, eu acho que a gente está em um eco, já explodiu lá detrás, a gente só está vivendo um eco. Imagina, agora tem inteligência artificial, a gente vai viver mudanças muito loucas daqui para frente, né, eu tenho um filhinho de dois anos, ele não começou ainda a fazer perguntas, né, ele está falando as palavras, você sabe que ele já está ali, já deve estar formatando, qual foram as perguntas que você falou da sua filha, teus olhos brilharam, né, qual foram as perguntas desconcertantes, assim, que você aprendeu muito, que foram feitas pela sua filha, assim, você lembra de algumas? Olha, teve uma, eu estava me separando, e eu falei para ela, olha, você vai ter um novo pai, aí ela olhou para mim e fez, não, eu não quero um novo pai, eu quero um novo Otto, e ela tem três anos, olha aí, mas é, e Tom Zé fala, você está com um de dois anos, que agora, é que esse menino está, tudo que ele vai ser no futuro, até os quatro anos, ele está pegando muita coisa ali, não tem a moleirinha mole, o cérebro não se fechou, então tudo está entrando agora, então, sabe, é muito delicado, porque é uma responsabilidade, né, quando a gente está, a gente não sabe tanto, você lidava com isso, de saber que aquela pessoinha, estava te olhando, e te observando, cuida e dá carinho, fica do lado, limpa o bumbum, mudou tua vida, né, muda qualquer um, aliás, e saber que ele, vai ser ele, daqui a pouco, assim, as dores, sabe, eu olho para minha filha, ela com essas ansiedades, pós, principalmente pós pandemia, que veio tudo isso, eu digo, meu Deus, a gente às vezes quer ajudar, e não consegue, dois anos você diz, pô, ele está chorando, você diz, meu Deus, funchicória, sabe, está com a barriguinha, coisa, você não sabe, você vê que você quer, quer ajudar, e não quer, por isso que é fundamental, assim, a gente viver num país onde as pessoas têm um equilíbrio, para essa juventude poder, poder ter um, sabe, um equilíbrio maior, sabe, entre ricos e pop, para eles crescerem mais saudáveis, e é isso, a vida, a vida para mim, virou, um, assim, parece que eu, daqui para frente agora, eu vou, eu estou buscando sempre acordar e dizer, pô, dia novo, vamos nessa, vamos atrás, nunca, sabe, acho que é, é o meu jeito de ser, assim, passa, 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 é aquela coisa, joga semente, joga semente, só precisa de uma para nascer, semente boa, eu estou jogando, estou semeando aí essa parada, é, construindo um legado, né, irmão? Sabe, estou muito, estou muito, assim, preocupado, eu tenho muita, preocupação com, com a geração, geração do país, com a geração, sabe, eu, eu, eu sou louco por, por segunda guerra, eu, eu quis aprender para ver o que era, e eu gosto de imagem antiga, então tem uns documentários maravilhosos, e você vê o que é o escárnio de uma guerra, o que é, sabe, a gente parece, não sabe o que aconteceu, não sabe a violência que foi, a única coisa que eu gosto do final da guerra, é que o ser humano, por mais que ele passe por tudo, ele regenera-se, assim, ele, ele encontre, e tudo que eu queria agora, é que a gente encontrasse isso, porque já tem os documentários, já tem os satélites, já tem uma, uma geopolítica bem definida, para a gente não fazer merda, não deixar esses putos entrarem no poder, e pregar a arma, pregar a coisa, porque isso daí é burrice antiga, e deslavada, sabe, a consciência é fundamental, então eu busco, quero isso. Olha só, tem um grande amigo seu no sofá ali, né, Fernando, Fernando Vidigal, posso chamar ele aqui? Pode, chega aí, Arito. Pretinho, aliás, pretinho, porque o nome dele é pretinho mesmo, ele se, eu já, 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 tá sabendo, né, porque a gente tem que ter cuidado, porque às vezes você fala que eu acho que eu tô, é, não é, pretinho, vem cá, bota uma cadeira aqui pra gente, dá aquele ajuste por favor na câmera, quero que você faça perguntas que eu não fiz, e que você nunca fez pra ele, o que você acha da ideia? Eu acho que eu posso fazer. Então, porra, manda aí, a gente divide o mesmo microfone aqui, senta aí, foi o prazer exasso, prazer exasso, Fernando é um grande amigo meu, a gente tem uma coisa muito engraçada, senta aí, nem precisa cortar não, tá, pretinho, a gente já, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei no Vidigal, cara, desci da Kombi, eu saí do Flamengo, cara, e achei, saí do Flamengo, tipo assim, a mulher chegou, pá, o cara, minha irmã veio, saiu, preciso arranjar, falei com o Zé Mário, Zé Mário fez, tem um apartamento em Vidigal, corri lá, peguei a chave, frente ao mar, peguei aquelas, sabe aquelas, mudanças, punks, que você não, não embrulha nada, joga na, joga na Kombi, no carreto, cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontro, foi o Fernando Arendo, meu, e virou meu grande amigo, meu, vem cá, acho que era, quando você viu essa figura, que era uma figura, né, qual foi o primeiro diálogo de você, cara, você olhou, você olhou, falei, você quer uma ajuda, todo tímido lá, não precisa, tá tranquilo, e a geladeira, vou te dar, vou te tirar, espera um pouquinho, aí, eu tinha um bar, né, era sócio de um bar na frente, na casa dele, me lembro bem disso, cara, aí eu fui te dar uma ajuda, vou mandar algumas coisas, ele bem tímido, aí quando terminou essa mudança, foram poucas coisas, o que que é isso aí, eu falei, é um atelier bar, que é meio do meu amigo e tal, aí ele falou, então eu vou tomar um aí, sentamos, começamos a conversar, e dali, até hoje, e isso faz, quanto tempo? Porra, mais de oito, eu não sei, não tenho tempo. Uns oito anos, mais ou menos, oito anos. O que que você nunca perguntou pra ele, que você gostaria de perguntar? Cara, o Otto tem histórias inusitadas, né, eu descobri há pouco que o Otto é um grande contador de histórias, e realmente histórias vividas, né, um cara que viu muitas histórias bacanas, pelo mundo, com as pessoas, com os amigos, é um bom amigo, esse conselheiro, com uma cabeça assim, maravilhosa, tava ali assistindo, tava emocionado em ver o Otto Farr, porque realmente é um, pra mim é muito emocionante, de verdade, mas você não fez a pergunta, vou chegar lá, eu tô pensando aqui, algo que eu posso perguntar pra ele, queria perguntar sobre música, essa coisa dos discos, eu acompanhando vários discos do Otto, essa coisa das misturas que ele faz, ele deu uma explicação hoje muito boa, que ele não é um segmento, ele não é uma linha de raciocínio próprio, é uma coisa que ele tem dentro dele, e ele vai criando, botando as letras, com a melodia, com as músicas, e chega, chega, toca nas pessoas que gostam, realmente, eu tinha muita dúvida, ainda cara, me perguntam, me ensina muita coisa, ele tá esperando uma pergunta, cara, faz um aí, do Vidigal, tudo, manda aí, qual o lugar do Vidigal, que você mais gosta, que você mais gostou, assim, quando você chegou? o lugar mais bonito do Vidigal, é o Vidigal, mas no meu apartamento, vizinho de, de seu Sérgio Ricardo, assim, vendo aquele, porque o sol, ele nasce lá no Vidigal, e o lugar que eu mais gostei, da minha vida, assim, de onde eu morei, assim, certamente é o Vidigal, assim, onde eu aprendi, a conviver, eu vi o que era, uma comunidade, um bairro, pra mim, não é nem comunidade, é bairro, as pessoas, assim, trabalhador, o bom dia e o boa noite, cara, ninguém mexer, incomodar a sua mulher, sabe, é uma coisa maravilhosa, assim, o respeito, sabe, as pessoas mais velhas, e conhecer você, que é um cara que, todo mundo no Vidigal, conhece, Fernando, sabe, sabe, mas o melhor lugar do Vidigal, é o Vidigal, e acho, assim, incrível, assim, eu falei pra Tunga, eu digo, Tunga, as coisas vêm do céu, tudo que acontece no Rio de Janeiro, do céu, chega primeiro no Vidigal, se vem chuva, chega primeiro no Vidigal, se vem sol, chega primeiro no Vidigal, ou seja, o Vidigal é um lugar, altamente, assim, uma joia, uma joia popular, uma joia, sabe, um lugar extremamente valorizado, extremamente caro, rico nesse sentido, e que o povo tomou conta, e o povo, sabe, rege, sabe, não tem, assim, essa coisa de crime, de coisa, não vê, você vê, 90, se tiver algum movimento, nem sei, mas o povo é trabalhador, quatro da manhã sai, Vidigal é lindo, tem o Noz do Morro, tem esse povo maravilhoso, tem os gringos que vão e ficam, assim, é um lugar que é a cara, assim, e que faz tudo isso daqui, ó, se a gente tava aqui embaixo, você já disse, é Vidigal, já tem um amigo ali do Vidigal, vem cá, vou te usar aqui, qual é uma história incrível, que ele te contou, que ele não me contou, cara, incrível, cara, são tantas histórias, não, mas escolhe uma, ah, tem uma, tem uma que é muito engraçada, tem uma vez que eu fui no City, um lugar no Vidigal, e vi umas plantas, falei, cara, vou dar um presente, pô, até peguei umas mudas de algumas plantas, e deixei na porta dele, aí toquei na porta dele, não atendeu, eu saí, passou um tempo, ele, Fernando, eu acho que alguém fez uma culpa pra mim, tá cheio de plantas aqui na minha porta, eu nunca queria assustar, eu falei, não, foi eu que coloquei umas plantas pra você aí, cara, sei que você gosta de plantar, de ter seu, eu já vou tanto, cara, ele com medo, eu assustado, eu já vou te envolveu, ele com medo de plantas, foi muito doido, ele olhou assim, ele chamou um assustadão, Fernando, o que que tá acontecendo, eu falei, não, foi eu que coloquei umas plantas pra você, eu sei que você gosta de plantar, tem plantas em casa, você convive no mato, né, essa foi, essa foi, que história, e o melhor é que a gente virou meu melhor amigo aqui, né, meu bem, qual a história incrível sua, Otto, conta uma história, assim, se a gente estivesse conhecido agora, num bar, uma história incrível sua, na música, ou na vida, ou no Vidigal, ou com artistas, ou na vida, na estrada, olha, uma história incrível, eu tava lá em Nova York, incrível não, assim, bem coisa, eu tava, eu abri porta pra vampiro, eu tava em Nova York, na casa de Guto, que era um menino lá no Brooklyn, assim, na beira do rio, da ponte, e a gente tava lá, ia viajar no outro dia, e chegou o dealer do cara, e disse, ó, a minha mulher, tá sujando pra ela, segura essa, só não fuma isso daí, só não fuma esse cachimbo aqui, e a gente começou a fumar, a fumar, a fumar, e fumar, e o cachimbo lá, o cachimbo transparente, e o cara falou, ó, não fuma esse cachimbo aí, que tu vai, esse cachimbo, parece que vai morrer, tu morre, aí eu digo, porra, o cachimbo, e umas coisas brilhosas, assim, umas coisas cristalizadas, eu digo, não vou mexer, porra, morre, aí de repente, faltou seda, cara, fui baseado, aí só tem o cachimbo, eu digo, não deve fazer mal o cachimbo, aí eu digo, vou botar e fumo no cachimbo, que não podia o proibido, quando deu, eu cheguei, tic, 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 bum, aí pá, aí eu caí, eu morria assim, ficava assim, aí eu digo, caralho, aí depois eu acordava, aí Manhattan, todo crescia, subia, aí eu digo, caralho, aí fiquei morrendo e acordando, aí deu três, acabou tudo, eu digo, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fumar, o metrô Brooklyn, Manhattan, ele não fecha, eu vou viajar amanhã, eu já tô, vou dormir no avião, eu digo, eu vou dar uma volta pra lá, vou lá e volto, aí fui, a ponte, assim, embaixo do metrô, é bem na pé da ponte, aí eu peguei o Brooklyn, emarrado, quando eu tô assim, aquele vagão silencioso, ninguém, as pessoas só olhando aqui, daqui a pouco, a porta abre, quando ela vai fechar, eu só vi o espaço, pá, 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 quando eu vi, era um cara e uma menina, tentando abrir a porta, e as pessoas não olhavam, aí eu digo, cara, eu vou ajudar, aí, pá, 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 vamos abrir, aí eles entraram, quando eles entraram, eles entraram, tinha aquele olhar pra agradecer, né, aí os dois, era uma menininha, parece que tava vindo de uma quadrilha, e o cara era um Jimmy Hansen, um gão lindo, assim, coisa, aí eles olharam pra mim, assim, aí as presas, aí eu digo, abri porta pra vampiro, cara, só podia, eu abri porta pra vampiro, cara, mas assim, porra, tem umas coisas assim, mas não é nem história assim, mas as minhas histórias, elas são, assim, teve uma lá em Recife, quando eu tava já, já gravando o Samba pra Burca, eu já tava na, quase na trama, já, e eu morava em CDU, e eu pegava carona, eu ia, daqui a pouco eu digo, cara, nem ônibus, nem carona, eu vou andar pro Recife, eu tava tão feliz comigo, que eu ficava andando, eu ia lá pro centro de Recife, voltava pra minha casa, uns 12, 13, quilômetro, 14, assim, e eu, foi uma coisa minha, eu digo, eu tava tão satisfeito, então eu comecei a olhar Recife, e hoje, se eu tiver uma maqueta, eu faço, eu transformo Recife numa coisa muito bonita, porque eu observei tudo, eu pensei em tudo, e era isso, foi uma história fantástica, assim, porque eu não, eu tava tão satisfeito, que nem mais carona, nem mais ônibus, eu digo, vai andando, que tu tá ganho, tua vida ganhou, então eu sou um cara, que acredito nessas coisas de, de sonho, e nesse dia da, olha pra cá, nesse dia da, da entrevista do New York Times, eu dancei com Nora Jones, sete músicas lá do, que ela é amiga do Forró in the Dark, ah, eu vi muito lá no Blue, e no outro dia, é, no Blue, no coisa que eu gostei, então eu dancei, fui fazer a entrevista, e quando eu fui, cara, quando eu vi Nova, eu tinha ido só fazer isso, aí dancei com Nora, no outro dia, eu ia pro, pro, pra entrevista com o Larry Hott, que era o, o pica do New York Times, daqui a pouco eu tô no carro, começa a tocar, que em Nova York toda, Michael Jackson morreu, então, eu digo, dancei com Nora, fui dar uma entrevista no New York Times, e, Michael Jackson morrendo, eu digo, tudo num dia só, numa coisa só, eu digo, puta que pariu, Otto, olha a vida como é, ela, ela, ela sempre tá mostrando coisas pra mim, assim, que, que eu, eu digo, pô, contando ninguém acredita. Você sabe que eu tenho um brother meu, que chama Léo Fernandes, o Léo é um tecladista, poderia ter teu irmão, menorzinho, assim, que tocava com o seu Jorge, com o Rogério, sabe quem é o Leozinho? Sei, 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 meio ruivinho, e o seu Jorge foi tocar com o Márcio Local, no Nublu, e ele tem certeza absoluta, que o dono Nublu é o vampiro, é o Conde Drácula. É, é Irhan, pô, meu melhor amigo. Olha lá, tá vendo? Irhan, é Irhan. Ele tem certeza que o Irhan é o Conde Drácula. sueco turco, sueco turco. Eu tenho certeza absoluta. Mas tem Vlad, agora ele pode ter visto o Vlad, que é amigo de Irhan. Olha só. Irhan é o sueco, meu grande amigo, um grande músico, assim. Porque ele falou que uma mulher, que ele não sabe se era mulher do cara ou não, pegou um amplificador de baixo, assim, como se fosse a coisa mais leve do mundo. Aí ali acendeu o sinal do Léo. Olha pra isso. O que foi que o Léo, o Léo, o Léo, o Léo, o que que o Léo fumou? O que? A Junublu é a minha casa, o Léo Wax Poetic, assim, a gente já fez grandes, grandes... No Léo, gente, pra quem não conhece, é um mini pubzinho, na Alphabet City, que a gente chama aqui. A Vinicíria, a Vinicíria. É, na Vinicíria ali, Alphabet City, que é quando deixa de ser o nome do C, ali é maravilhoso, né? Eu canto ali, Butmore, ali tem uma coisa de música boa. E aquele é o lugar que todo mundo pode aparecer, né? É. Qualquer pessoa pode aparecer ali. Exatamente. Não fecha. O que que você quer dizer pra ele que você nunca disse, pra ficar registrado aqui nesse podcast? eu quero dizer pra ele que ele conta sempre comigo, e eu vou contar sempre com ele, que a gente tá sempre dessa vida um pro outro, sabe? E que a gente vai estar junto sempre, e é isso. Te amo, gato. Graças. Sempre falo isso. O que que você quer dizer pra ele pra ficar registrado aqui? Volta pro Vidigal, ó. Querido, muito obrigado pelo nosso papo, viu? Obrigado, foi... Porra, incrível ter você aqui, de verdade, que honra. Ter passado coisas, não tô naquele dia, mas eu acho que eu pude colocar pra fora aqui muitas coisas que eu não colocaria, porque eu acho que você conseguiu trazer essa coisa, buscar essa coisa, tirou dentro de mim alguma coisa muito boa, que depois de editada aí, ou não... Não, vai na íntegra. Então manda. E porra, toda a sorte do mundo, né? Albencer a minha casa, cuidem bem da minha música. Essa garrafa é sua. Uau! Olha aí, ó. Ó, canetinha da UBC, canetinha da UBC. Falta um contratinho agora. E, ó, Reginaldo Rossi vai bombar em 2023, 2024. Qualquer coisa, liga pra Amandete, busca lá, Amanda, Amanda Souza, minha empresária, que a gente vai fazer esse show na sua cidade, sabe, na sua praça, em qualquer lugar, porque tá lindo demais esse show, e eu acredito que quem vê não se esquecerá. É isso, querido. Obrigado. Obrigado a você. Valeu, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal